Boa tarde, pessoal! Bem-vindos à nossa nona aula. É, temos a de hoje e mais duas somente. Bem, continuaremos hoje discutindo a questão da LOA, do orçamento. É importante lembrar que já tivemos duas, uma aula inicial. Aquela primeira aula, ela versou sobre a discussão da estrutura do orçamento. E aqui eu queria deixar a mensagem mais geral daquela aula passada. Lembrando que a estrutura do orçamento deve ser muito bem discutida entre os contadores e os gestores, respeitando todo o processo de planejamento. E por isso a ideia de discutirmos com muita profundidade, como montá-la? Montá-la tentando especificar ao máximo a identificação das ações no PPA que se transformam em projetos e atividades. E aqui um recado ainda geral que discutimos tanto na aula passada. É importante, sim, deixar bem especificada essa estrutura. Mas é claro, na medida do possível, cada município sabe quais itens serão mais gerais, até porque a peça orçamentária deverá ser um instrumento de flexibilidade, no sentido de garantir que as ações sejam executadas e os recursos alocados. Porque se amarrarmos tanto, nós vamos ter dificuldade de poder exercer e com bastante responsabilidade. Bem, eu acho que aqui é a mensagem principal, essa foi da aula passada. Mas nós vamos continuar discutindo hoje a LOA e agora entrando num debate das regras orçamentárias. Ainda temos uma última aula, que é a aula que vem, que será ainda abordada dentro do contexto da LOA. Como nós agora cada vez mais especificamos, entramos em detalhes muito técnicos, que os nossos queridos contadores estarão sempre nos ajudando e ajudando os gestores, eu queria fazer um pedido a todos vocês que realmente visitassem o nosso ambiente virtual, porque lá estão dispostos os textos do professor Polo. E eu convidaria, como eu refiz, convidaria vocês também para entrarem nos três textos que abordam praticamente as regras orçamentárias, a execução orçamentária, que estão lá naqueles textos. Claro que depois da aula tudo fica mais fácil, vocês vão ler com mais gosto. E aquilo que parece uma coisa árida vai começar a ter sentido. E a gente começa a ter paixão, porque eu falo daqui com paixão para vocês. E espero que essa questão do orçamento seja levada de forma apaixonada, porque todos vocês estão preocupados que a sociedade tenha respostas do poder público. Mas para isso nós precisamos sempre estar lendo, estudando, e os textos do Polo estão muito bons. Eu convidaria vocês. Tive que de novo olhar para a gente lembrar essa aula. Bem, mas nós vamos começar. E para isso vamos de novo à nossa tela para ver o que vamos ver hoje. Bem, essa discussão agora entra por um detalhamento das regras orçamentárias. Para isso a gente se organizou da seguinte forma. Falaremos rapidamente da legislação do orçamento, o que o apoia do ponto de vista da legislação. Entraremos numa preocupação fundamental da classificação orçamentária e aqui particularmente da despesa. Até porque a nossa preocupação é como melhor gastar e, portanto, ser, usar aquela ideia, gastar bem o pouco que se tem. E essa classificação será passada de uma forma mais sintética, a fim de que todos os gestores entendam o sentido dessa classificação. E não vai ser nessa aula que vamos ter toda a discussão contábil, porque isso teremos um curso do tribunal ano que vem sobre as questões da contabilidade. Seguiremos com o orçamento descentralizado por meio de uma abordagem importante dos fundos especiais. A sequência ainda falaremos mais especificamente da execução orçamentária, chamando a atenção para as etapas das despesas e as alterações orçamentárias. Com isso, terminaremos a nossa aula de hoje abordando a LOA e a sua relação com o poder legislativo. destacando a importância das audiências públicas como um instrumento de fazer jus, que a sociedade controle e que o executivo possa pensar na sua forma de alteração do orçamento desde que a comunidade, a sociedade esteja, sim, participando. E esse é um papel importante das audiências públicas. Teremos uma atividade bacana com vocês hoje, interagindo todos vocês nesse papel da audiência. Temos muita diversão hoje, com muito profissionalismo e respeito. Até porque logo estarei convidando um grande especialista sobre orçamento junto aqui com a gente. Estaremos junto nesse debate. Bom, mas eu vou iniciar. Iniciar falando do orçamento. Para isso, eu queria deixar claro que quando discutimos a questão do orçamento, da LOA, é importante que a gente tenha embaixo, ou do braço, ou na nossa mesa, a própria legislação que ancora e deixa claro todas as regras, os princípios que falamos do orçamento na aula passada. Enfim, qual é aquela legislação mais responsável por essa discussão do orçamento? Meus amigos contadores, todos eles conhecem muito bem isso. Eu estou aqui querendo destacar e montar aquele grande exército de parceria com os gestores. E aqui nós vamos então apontar o que você já conhece. Discutir o orçamento é de novo voltar com essa figura que mostramos na aula passada. Discutir a LOA e a sua legislação é discuti-la à luz dessa engrenagem PPA, LDO e LOA. E, portanto, aqui agora nós poderíamos fazer mais menção à própria LOA de 2010. Embora ela já tenha sido levada ao conhecimento do legislativo e está lá, inclusive, para ser aprovada. E isso não quer dizer que ela estando lá, nós não podemos trabalhar e alterá-la, melhorá-la. Desde que o legislativo possa nos ajudar nesse caminho. O próprio executivo pode propor via legislativo. Mas essa figura eu trouxe de novo para vocês, para entender que qualquer processo de alteração no orçamento, na LOA, deve ser feito sempre à luz daquilo que a legislação exige. Compatibilidade PPA e LDO. Está aqui a figura, de novo, para que a gente possa sempre tentar aproximar esses instrumentos. Mas vou projetar o próximo. Podem ficar olhando essa telinha. E agora sim, a legislação. Claro que a discussão do orçamento está na Constituição Federal. Já falamos disso no artigo 165. Especificamente, a Lei 4.320, barra 64. Lembrando a todos que é uma lei muito bem construída, em que pese que ela tem projetos de lei na Câmara, inclusive para algumas alterações fundamentais. Mas ela foi tão importante que eu já disse a vocês, eu como professor aqui, neste momento, eu que tenho 49 anos, a rigor, tinha 4 anos quando a lei havia sido publicada. E eu no CEPAM, como vocês sabem, já discutia com meus amigos Luiz, Marcos, que a rigor nós já brincavamos aos 4 anos da lei. Isso é uma brincadeira com vocês, para dizer da importância e da responsabilidade de uma lei que está há tanto tempo em vigor. E nós temos sempre que revisitá-la e gestores. Os senhores não vão decorar a lei, é lógico que não, mas tem que ter essa lei na sua mesa, porque os contadores já conhecem isso muito bem. Mas a LOA está ancorada na própria lei, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101, barra 2000. E na aula que vem vamos discutir mais a LOA em relação à LRF. Mas é claro que hoje também falaremos, mencionaremos questões, regras, que já têm essa compatibilidade. Vamos também discutir que, falando de legislação, temos que reconhecer as próprias portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as portarias, está na outra transparência, as portarias da Secretaria de Orçamento e Finanças, do Ministério de Planejamento e Orçamento e Gestão. Lembrando algumas bem específicas e fundamentais, a portaria 42, que traz toda a discussão de função, subfunção, como vocês já sabem, e que é a rigor, nós vamos retomar. Aliás, vimos retomando e comentando a portaria 42 dentre todas essas aulas. E quando falamos das regras, da estrutura do orçamento, não tem como comentarmos sem trazermos a portaria 42. e especificamente na classificação contábil, a portaria mais recente, mais geral, que nós temos outras, mas a portaria 163, 2001, que chega ao detalhamento da despesa em nível do elemento de despesa que hoje será comentado aqui. E não, por último e menos importante, mas nós temos que fazer jus toda a discussão da legislação do orçamento com base nas próprias leis orgânicas municipais. E usando sempre, acompanhando, eu não diria na medida do possível, eu diria sempre que possível, os manuais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que sempre, não só por meio dos seus comunicados, nos iluminam com reflexões e debates bastante atuais. E como nós, municípios, eu entendo eu, vocês, trabalhamos sempre ancorados na legislação, tudo o que faremos será em consonância com o Tribunal de Contas e abrindo um debate, quando possível, sempre porque a gente possa aprimorar a discussão da lei orçamentária anual e de todo o processo orçamentário. Bem, eu vou seguir. E para seguir, eu queria agora falar especificamente da classificação da despesa. Veja, quando falamos de classificação orçamentária, eu poderia, e vocês vão encontrar no livro, na apostilha específica do professor Polo, a menção sobre a classificação da receita. Mas eu, pelo tempo que temos aqui com vocês, queria centrar mais na discussão da classificação da despesa. Por que isso? Porque nos parece muito importante trabalharmos com a ideia de, aquele nosso ditado, aplicar bem o pouco que se tem. é claro que a receita responde a toda uma codificação de classificação, mas quando acompanhamos a estrutura orçamentária, o primeiro momento de acompanhamento, eu diria assim, as primeiras discussões de acompanhamento, sempre se retomam a questão da despesa, remetem a despesa. Mas nós já trabalhamos aqui que nós não podemos pensar o gasto sem a necessidade do equilíbrio com a receita. Daí a importância da lei de responsabilidade fiscal em ter demarcado esse caminho. Mas como nós não temos todo o tempo do mundo, eu queria, sobretudo aos gestores, mostrar a importância da boa identificação do gasto público e da despesa por meio da classificação orçamentária. Então veja só, aqui nós trouxemos uma figura para deixar claro qual é a lógica, qual é o sentido da classificação. o porquê disso? Porque senão nós também aqui, os contadores sabem isso de maneira memorizada. Mas por que entender disso? Então vamos lá. A despesa orçamentária. Nós temos várias formas de classificar a despesa orçamentária. E eu aqui apresento alguns conjuntos fundamentais. Ora, é importante sabemos essa classificação sobretudo por meio da classificação da fonte. Fonte de recursos. Já trabalhamos em outro, em outra aula, as fontes de recursos inclusive do sistema Aldesp. Daqui a pouco eu volto a comentá-las. A classificação institucional. E essa classificação institucional traz então a informação dos órgãos e das unidades orçamentárias. veja, é importante saber essa despesa como que ela se compõe em termos dos órgãos e por isso o nome instituição classificação institucional. Também a classificação chamada funcional programática. E aqui nós já também discutimos nós precisamos organizar essa despesa por meio das suas funções e a portaria 42 deixa isso muito claro de 99 subfunções os programas orçamentários e o seu detalhamento por meio dos projetos das atividades e das operações especiais. E por fim toda a despesa ela também é detalhada por meio da sua classificação por natureza da despesa. E aqui diria especificamente a categoria econômica corrente capital o grupo de despesa a modalidade de aplicação e o elemento de despesa. Bem eu acho que eu causei algum frisson aí com vocês porque na realidade projetei aqui uma figura que praticamente sintetiza a forma de organização da despesa por diversas formas que cada número e daqui a pouco eu vou me explicar como é que isso se dá e como é que você identifica aquela despesa a que órgão pertence a que programa específico a que função está ligada a educação saúde assistência social a que subfunção a que categoria econômica se é uma despesa corrente se é uma despesa de capital a que modalidade de aplicação e até aquilo que já o nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deixa claro é preciso deixar de forma bem identificada a despesa até por elemento mas para muitos o que eu estou falando pode ser muito abstrato daqui a pouco eu já mostro um exemplo para vocês dos programas e da discussão que vimos fazendo mas antes disso eu vou trazer aqui e chamar o nosso VT do nosso grande colega do Tribunal de Contas colega porque está no parcer está como parceiro para que esse curso dê cada vez mais certo um dos diretores o Paulo que vai nos iluminar sobre a discussão da classificação orçamentária até para termos inclusive mais dinâmica e não ficar eu aqui só projetando vamos ver esse VT do sistema U10 dentro do processo de planejamento nós já vimos da trilogia PPA LDO e LOA enquanto PPA e LDO são peças que se preocupam com indicadores institucionais como indicadores de programas metas de ação a lei orçamentária anual por sua vez já se preocupa já nos meios é também chamada lei de meios é peça responsável dentro do sistema de planejamento que vai me dizer que tipo de gastos eu vou fazer se eu vou gastar em despesas correntes de capital com que fonte de recurso chegando até no nível de classificação econômica da despesa como nós vamos ver aqui dentro do sistema UDESP vamos ver aqui um exemplo de uma lei orçamentária anual enviada neste ano de 2009 ela detalha quais são os programas ações função subfunção entidade encaminho histórico receita despesas e as transferências financeiras e se falando de lei orçamentária anual um ponto de contraste de divergência conceitual ou melhor falando legal é no que se refere a classificação econômica da despesa o seu desdobramento enquanto na lei federal a lei 4.320 fala em detalhamento por elemento econômico a portaria interministerial fala em classificação da despesa até um nível anterior que é a modalidade de aplicação o tribunal de contas se posiciona que deve ser atendido um grau de transparência maior ou seja até o limite até o nível de classificação da despesa que seria o elemento econômico até o sétimo nível foi importante e bastante ilustrativo essa fala do Paulo do tribunal de contas porque ele chama atenção para o conhecimento do tipo de gasto eu aqui agora queria mostrar um exemplo nosso mas para debater esse exemplo inclusive inspirado em vários trabalhos que o próprio CEPAM tem sempre comentado com vocês eu queria chamar aqui já um nosso hoje partícipe convidado nosso e já vou querer anunciar a vocês que desde já já se preparem para muitas perguntas aí porque nós vamos fazer interação logo mais então eu vou dar um exemplo da classificação contábil mas vou aqui dialogar muito com o Luiz vocês conhecem o Luiz do CEPAM o Luiz é técnico do CEPAM já há muito tempo né Luiz ele é conhecido de vocês o Luiz é contador já renomado ele é um professor de universidades e recentemente vem dando muitos cursos na FAP mas o grande chão do Luiz é especificamente o chão com os municípios então Luiz eu vou começar aqui a mostrar Luiz tudo bom Luiz tudo bem tudo joia né joia nós vamos começar aqui a mostrar para eles um exemplo inclusive muito inspirado nas suas grandes transparências bonitas não está tão bonita quanto a sua mas vamos mostrar aqui já para eles uma classificação contábil do exemplo que vimos trabalhando aí depois já quero o Luiz irmos comentando essa importância da classificação vamos lá para o quadro então aqui é o seguinte um exemplo de classificação antes que eu projete Luiz nós vimos trabalhando muito aqui Luiz com a ideia de um programa desde o início de saúde integral ao seu alcance você conhece que nós já inclusive até discutimos sobre isso e esse programa ele criava uma ação que era a implementação à saúde da família o programa de saúde da família e com base nesse exemplo nós vimos caminhando no PPA com as metas físicas financeiras depois fomos para a discussão da LDO teve aqui com a gente o Marcos e agora você aqui discutindo a LDO e agora na lei orçamentária na LOA também fomos dizendo que aquela ação implementação à saúde da família ela se transformou enquanto uma atividade deste programa saúde integral ao seu alcance que também está na própria LOA e que pertence a uma função saúde uma subfunção atenção básica porque é um programa que diz respeito à atenção básica então Luiz eu vou mostrar aqui para eles e depois eu quero aí que você dê seus pitacos como disse olha só pessoal sobretudo gestores aqui já está relacionado na telinha para vocês se vocês olharem com mais calma uma série de números estes números eles contêm estão ali contidos em todos os itens dos orçamentos da LOA e portanto aqui como eu falei para vocês uma classificação institucional a funcional programática a classificação por natureza de despesa e a classificação por fonte então veja aqui uma série de números contadores conhecem isso como ninguém eu não diria que eles decoraram mas a prática leva a gente entender e olhar um número desse saber do que se trata mas aqui o nosso debate é com o gestor agora para que o gestor entenda a lógica desses números e veja vamos pela classificação mais ampla institucional eu clicando aqui eu já tenho identificação do código 02 prefeitura municipal agora nós entramos 03 a classificação do órgão secretaria municipal de saúde e para o nosso exemplo nós colocamos barra fundo municipal como ele é um mecanismo de gestão orçamentária da saúde ele está aqui mas o órgão é a secretaria o 01 secretaria municipal de saúde porque a unidade orçamentária é a unidade orçamentária então lembro vocês classificação institucional diz respeito a própria prefeitura como um todo ao órgão e a unidade orçamentária que aqui estão os números identificados está dando para ver na telinha e eu vou seguir agora para funcionar o programático estamos falando no nosso exemplo é saúde aí vem função saúde 10 vamos olhar a tela função saúde já o próximo número corresponde a subfunção da saúde são 5 que começa com 301 mas aqui o 301 atenção básica porque se refere ao programa de saúde da família e ao nosso programa 0001 um número que a própria contabilidade da prefeitura vai ter esse número específico e aqui o nosso programa é o exemplo saúde integral se alcance como se trata de uma atividade porque a implementação ao programa de saúde da família ele vai é uma atividade ela é permanente refere-se a recursos de custeio inclusive então tem lá o número 2 e o completa atividade o 116 então será 2.116 vamos ler implementação ao programa de saúde da família está dando para identificar na tela eu pediria até que a nossa equipe projetasse a tela e ficasse com a nossa voz ao fundo bom natureza da despesa agora sim a classificação do ponto de vista corrente capital se tem o número 3 atenção vou clicar 3 trata-se de despesa corrente aqui especificamente a natureza da despesa pessoal e encargos a modalidade é o 90 aplicação direta e 11 é aquilo que o tribunal tem dito para nós com muita propriedade é importante os orçamentos identificarem até elementos de despesa inclusive até vencimentos e vantagens fixas de pessoal que é um dos elementos de despesa identificados na portaria 163 e por último colocamos lá a própria fonte de recursos entendido como fonte tesouro que está aparecendo na tela voltando aqui para nós eu já queria dizer o seguinte Luiz não é uma coisa simples explicar a classificação orçamentária um exemplo mas queria te fazer uma perguntinha essa questão da identificação da fonte não é uma coisa recente porque os municípios não trabalhavam muito com fonte de recurso pelo menos na identificação não é não é uma coisa recente mas também não é tão tão assim pensada pelas pessoas que montam a peça orçamentária se você parar para observar essa classificação funcional programática ela está até faltando alguns itens ela é composta de 31 itens nós temos aí 28 itens e na fala do Paulo ele frisou muito bem porque o que acontece o executivo e seus técnicos ao emitir e ao ao construir a peça orçamentária eles classificam os elementos de despesas mas eles param na modalidade de aplicação e isso o que acontece com isso ao chegar no legislativo falta clareza porque o 90 que é aquele número eu preciso olhar lá mostrar posso mostrar lá vamos mostrar vamos fazer isso vamos lá então deixa eu passar aqui o 90 que você está vendo ele aparece muito em alguns orçamentos por quê? porque a portaria 113 ela diz que pode ser apresentada a proposta orçamentária até a modalidade de aplicação pois muito bem mas o que é que diz a lei 4.320 no seu artigo 15 quinto décimo quinto não a proposta deverá ser encaminhada e os elementos de despesas devem contemplar até o máximo que é o elemento no caso seria lá o 11 né vencimentos e vantagens por quê? porque dá transparência e o que a lei fiscal quer no seu artigo 48? transparência em tudo então quando você manda uma proposta um projeto de lei orçamentária para o legislativo para que eles possam fazer uma leitura e ver qual o cenário que vai ser construído para aquele ano seguinte o que que acontece né os vereadores eles ficam de mão atadas eles não sabem se aquele 90 que fazem parte do bolo né onde que o prefeito vai colocar onde que o executivo vai colocar aquelas verbas então daí vem a necessidade de né o o executivo atender essa observação da lei 4.320 enviar a proposta observando o artigo 15 da lei 4.320 então isso facilita muito ou Luiz você foi acho que foi muito claro dizer da importância dessa transparência e da identificação não é porque só o tribunal assim deseja mas o que motiva o tribunal né Luiz você mesmo disse é a ideia de que a sociedade também quer ou seja a identificação de saber que aquele no caso aqui no exemplo implementação da saúde da família ele no fundo ele deve deixar claro que aquele parte daquele recurso é para pagamento específico de vencimentos né como está ali né e vantagens para o pessoal que trabalha no PSF e a identificação da fonte né essa identificação eu gostaria que você trabalhasse e falasse mais um pouquinho também Luiz a ideia da fonte de recurso bem o orçamento ele é feito de caixinhas então quando você fala assim que eu tenho as diversas funções de governo que são 28 funções a todas então eu tenho a função 10 que é a educação que é a saúde essa do quadro que foi apresentado eu tenho a 12 que é a educação e assim por diante para que eu não pegue dinheiro de uma né pasta e coloque na outra indevidamente o que que eu faço eu identifico que aquelas ações de saúde serão financiadas por tais fontes de recursos no caso nosso aqui é a fonte de um tesouro mas pode ser 2 pode ser 3 pode ser 4 pode ser 5 então esta é a importância e pode ser 6 e pode ser 7 segundo o sistema Aldesp né todas aquelas fontes que nós até 14 dependendo exatamente tá certo agora Luiz a gente fica explicando a ideia da classificação orçamentária e não é uma coisa tão simples para falar tão rápido mas eu queria que você insistisse aí qual o principal motivo que você que lida muito com isso está sempre falando com os municípios o que você acha que é mais importante aqui entender sobretudo em nível dos gestores para os gestores entenderem a importância de a gente estar passando essa ideia da classificação orçamentária queria de novo que você porque os contadores sabem bem disso os gestores eles tem que entender que você tem N políticas públicas em um município e você tem estas políticas financiadas com recursos próprios recursos de convênios e outros recursos quando você gestor que mexe muito pouco com a peça orçamentária desconhece até porque não tem essa vivência do dia a dia com a execução a elaboração da proposta orçamentária tanto do PPA quanto da LDO e da LOA ao enxergar esta transparência na peça você consegue ver que tais e tais pastas no caso da educação por exemplo eu tenho lá as diversas fontes de recursos de financiamento da educação eu não posso pegar essas fontes e simplesmente transferir para a saúde e vice-versa porque isso causa um desconforto na prestação de conta e esse desconforto vai até eu até digo que nós temos limites de saúde nós temos limites de educação limites de pessoal e estas identificações ajudam muito a evitar esses erros eu queria até tocar num tema do orçamento que trata especificamente pelo menos organiza do ponto de vista orçamentário e financeiro essas áreas são os fundos os fundos especiais então eu vou falar um pouquinho disso mas eu queria que você fosse comigo aqui a gente fosse debatendo vamos olhar a tela falando em fundos isso fundos especiais veja que na aula passada nós tocamos a discussão da ideia do orçamento descentralizado falamos dos três orçamentos que compõem Luiz falamos aqui o orçamento fiscal o orçamento da seguridade social e o orçamento das empresas de investimentos claro que trabalhamos com os municípios a maior parte deles municípios pequenos eles não detêm orçamento das empresas porque nem dispõem mas o que se tem é o orçamento fiscal e aquilo que a gente inclusive diz da seguridade social mas tratando especificamente dos municípios pequenos nós podemos dizer que a própria legislação infra constitucional ela foi organizando a ideia de que os gestores da área de saúde de educação de assistência social enfim eles fossem responsáveis pelos seus recursos do ponto de vista do controle e da aplicação que citava o Luiz aqui agora bem para isso essas áreas se ancoraram na ideia dos fundos especiais aquilo que está na administração na própria lei orçamentária a lei 4.320 e nós chegamos até a debater um pouquinho a respeito foi uma pergunta que se adiantou até falando da ideia do CNPJ mas eu queria convidá-los primeiro para a gente fazer uma reflexão de novo aqui do próprio fundo especial e depois que eu tratar disso com certeza vocês já estão vendo na telinha que nós vamos abrir uma grande interação com vocês e com a participação aqui do nosso grande especial hoje o Luiz mas deixa eu passar aqui as ideias centrais fundos especiais o embasamento legal dos fundos que tratam especificamente de produto de receitas específicas destinadas a um determinado fim na lei 4.320 do artigo 71 a 74 praticamente organiza a ideia dos fundos especiais e diz qual é o seu objetivo e a sua função eu já vou me explicar a conceituação dos fundos estaladada e aqui eu já me adiantei e vamos ler isso de forma bem clara produto de receita específica vinculado a um determinado fim bem pede o exemplo do fundo da saúde produto de receitas da saúde destinado ao que? aplicar em saúde o mesmo da educação o mesmo da assistência social isso é muito importante e aqui é que nós entramos com a ideia de um orçamento descentralizado entendam o argumento que eu estou usando descentralizado por quê? porque a rigor é a única peça o mecanismo legal que esses gestores dessas pastas eles têm a seu serviço o fundo para poder ter o controle sobre essas receitas que são da própria pasta e ter também a sua forma de aplicação os limites de aplicação dessas pastas e dessas áreas mas para isso uma última tela para vocês para a gente abrir para o nosso debate o que eu quero trazer aqui é o seguinte rapidamente características mais básicas é importante dizer que os fundos eles se constituem de mecanismos de gestão orçamentária e financeira eles não estamos falando aqui de de órgãos separados estamos falando que o órgão é a Secretaria Municipal de Saúde no nosso exemplo barra fundo municipal ele é um mecanismo de gestão falamos aqui previsão orçamentária ele tem o mesmo nível da unidade que gerencia a área isso falamos como exemplo da Secretaria Municipal de Saúde barra fundo municipal de saúde como poderíamos falar da Secretaria Municipal de Assistência Social barra fundo municipal vamos ainda continuar aqui na nossa tela só características mais gerais para a gente abrir para essa intervenção quando falamos desse fundo estamos falando de uma contabilidade específica mas que ela se agrega a contabilidade geral do município mas ela é específica porque ela tem os fundos eles tem caixas eles são separados do caixa geral e conforme o inciso primeiro do artigo 50 da lei de responsabilidade fiscal a rigor ali diz que os fundos terão escrituração contábil os órgãos as despesas por meio dos fundos terão escrituração contábil individualizada isso significa que terão um controle específico é essa ideia de uma organização de caixa específico de financeiro específico mas é claro pessoal que se liga a contabilidade geral esse debate o CEPAM sempre recebe muitas perguntas sobre essa questão logo eu já vou me remeter daqui a pouco ao Luiz vou usar o Luiz de novo aqui sempre nos ajudando nisso mas deixa eu terminar as características mais gerais quero dizer que o fundo tem um ordenador de despesa específico que no caso no nosso exemplo pode ser o secretário da saúde o assistente a própria secretaria o secretário de assistência social o secretário de educação lembrando que o fundo ele tem uma legislação própria por isso aqui será feita uma lei que será aprovada na Câmara que terá a lei do fundo e nessa lei do fundo é que organiza essas funções essas atribuições que eu estou aqui mostrando a vocês isso é claro ancorado na lei 4.320 então o ordenador é aquele que é responsável pelo controle dos recursos dessa área então por isso que nós aqui chamamos a atenção que o ordenador de despesa aqui no caso tem que ser o secretário de saúde eu me lembro que eu estive no município e lá comentava com o pessoal e aí estendeu a mão um prefeito e disse mas veja no meu município eu sou o prefeito e sou o secretário de saúde portanto eu sou o ordenador de despesa ele falou com uma voz bastante animada e de muita responsabilidade e eu lá na frente tive que dizer é mas eu como professor tendo a discordar do senhor porque se o senhor é prefeito o senhor imagina o que o senhor tem que ir a Brasília discutir temas importantes de melhoria de arrecadação e ir atrás de um convênio ou outro grandes debates mas o senhor não pode porque o senhor tem que ficar assinando o cheque da secretaria de saúde porque o senhor é ordenador de despesa veja que a ideia aqui é a ideia da descentralização e dizia eu para ele como é que o senhor como prefeito também é ordenador de despesa do fundo municipal de saúde complicado por isso a ideia do gestor do fundo é o próprio secretário e a necessidade de dizer aqui a ideia da responsabilidade produto de receitas específicas destinado a um determinado fim vou terminar mais dois itens e aí nós vamos aqui debater veja o seguinte ainda dizendo uma questão muito importante eu vou lê-la ordem cronológica dos pagamentos veja os fundos eles têm uma programação própria de desembolso portanto ele tem uma fonte diferenciada de recursos artigo 5 da lei 8666 já conhece bem a lei 93 esta é uma questão muito importante e eu queria aqui inclusive até chamar atenção aqui Luiz quando lá estava no CEPAM você respondia muitos pareceres que diziam sobretudo de gestores que recebiam recursos de última hora até de transferências federais como não estava programado e bom isso é uma questão a outra aqui na ordem cronológica de pagamentos muitas questões diziam mais especificamente disso diziam o seguinte olha eu tenho um pagamento para fazer na Secretaria de Saúde só que a Secretaria de Finanças diz que eu tenho que esperar toda a ordem cronológica da Prefeitura inteira o que você tem a dizer a isso? não é verdade você dentro da ordem cronológica você deve dar ênfase às fontes que financiam tais e tais ações vamos pegar o fundo eu tenho uma ordem cronológica das movimentações dos fundos são pagamentos e tenho a ordem cronológica da educação não existe eu não devo misturar essa ordem entre um e outro então isso não é verdade eu não devo entender como quebra de ordem cronológica quando eu uso fonte de recursos diferenciada quer dizer então o que estamos passando aqui na telinha é importante que eles fixem essa ideia é importante eu complemento com a observação porque hoje cria-se fundo para tudo fundo de trânsito fundo para isso fundo para aquilo isso lá na frente pode causar um transtorno de você ter dois orçamentos você incha o orçamento com fundos e como é que você executa isso depois como é que você presta conta então isso tem que se pensar bem e qual o conselho que você pela sua experiência daria aos municípios dado que esses fundos não são criados a esmo eles são criados por legislação criados por lei tem responsabilidade própria mas vamos colocar no fundo aqueles recursos que dentro de um grau de prioridade devem ser bem cuidado e não criar fundo para qualquer coisa outro dia me ligaram de uma determinada câmara querendo criar um fundo para cobrança de xerox e taxas não é para isso que existe a lei 4.320 perfeito eu acho que essa preocupação que o Luiz está trazendo é muito importante quer dizer nós sabemos que os orçamentos e eu falei no início estão sendo cada vez mais descentralizados por meio dos fundos mas aqui é importante respeitar a própria legislação infraconstitucional que vem determinando isso por meio de políticas públicas que os municípios são responsáveis né Luiz como saúde educação assistência social agora esse desenfrear da criação de fundos e legislações assim fundos para tudo isso pode causar e a preocupação dele é muito importante pode causar um tumulto na própria forma de conduzir o orçamento público uma vez que nós vamos ter praticamente o orçamento todo ele fragmentado de uma certa forma né bom mas eu só vou continuar com mais duas características porque já o que tem de gente querendo já conversar só duas características é o seguinte ainda falando de fundo processamento da despesa o fundo integra a contabilidade geral como foi dito aqui mas com relatórios individuais para demonstração de origem e aplicação dos dinheiros movimentados pelo próprio fundo é a forma de transparência da contabilidade que é própria do fundo sigo eu acho que eu vou deixar por aqui que acho que essa era a última ideia que nós queríamos trazer do fundo e Luiz está mais do que na hora abrirmos para a nossa interação e tem um pessoal que vem pedindo insistentemente vamos abrir Itapeva com a palavra boa tarde professor Atlas boa tarde Luiz todas as colocações feitas até nesse primeiro momento ficou aqui instigando inúmeras perguntas essas inúmeras perguntas até porque eu não sou do público-alvo do curso público-alvo era para gestores públicos e públicos numa questão de municípios e eu trabalho numa diretoria regional do estado da área da assistência social e quando a gente se fala em orçamento fala-se na questão da descentralização orçamentária mesmo até porque nós estamos num processo de implantação do sistema único da assistência social e quando a gente analisa os orçamentos municipais a gente percebe a dispersão a fragmentação do orçamento da assistência nas diversas áreas nas diversas políticas e aí dentro desse contexto a grande indagação que a gente tem é assim como é que a gente consegue porque legalmente eu não tenho nada ainda pela lei instituído até porque nós estamos num processo de implantação mas dizendo assim como é que eu garanto que os municípios consigam organizar a execução dessas despesas dentro dos elementos orçamentários das quais muitas vezes seus gestores desconhecem e aí a prática é como aquilo a gente já mencionou em aulas anteriores os financeiros conhecem toda a nomenclatura a numeração mas os gestores que é na hora da execução do orçamento ele desconhece isso é um ponto extremamente dificultador e que eu só venho ressaltar aqui nesse momento e passo a palavra tá bom querida eu queria já que o Luiz comentasse um pouco isso aproveitando aqui a nossa grande participação desse a perguntinha dela um pouquinho longa não foi mais uma colocação então você comentasse eu acredito que por você ser gestor que não está ligado com a execução orçamentária com a formatação do orçamento o gestor público deve se preocupar em conhecer a legislação porque às vezes ele peca e não sabe porque que está pecando é porque ele não faz um estudo da legislação se o gestor se preocupasse em conhecer desde quando se constrói o PPA LDO o orçamento a execução com certeza essa dúvida seria sanada então falta empenho empenho dos gestores essa é a minha eu convivo muito com eles eu sei disso exato então o que o Luiz está querendo chamar a atenção é que inclusive esse nosso próprio curso ele está com esse espírito muito forte envolvendo todos vocês e com certeza nós precisaríamos ter mais cursos para que pudéssemos socializar essa informação essa discussão porque veja você tocou num ponto importante cada vez mais essa lógica da descentralização do orçamento já é uma coisa dada e nós sabemos que o nosso amigo contador ele vai cada vez mais nos informando e trazendo toda a tecnicalidade que ele dispõe para que a gente possa que todos na prefeitura e também a própria sociedade na luz acompanhe efetivamente o orçamento mas para isso nós precisamos conhecer a legislação precisamos ir atrás não ter receio dessa classificação orçamentária confesso a vocês que hoje eu iria mostrar a transparência estava tenso porque eu falei como é que vamos identificar de forma tão simples uma coisa que não é tão simples não é mesmo e como é que nós vamos poder atrair a vontade de vocês mas já fiquei contente que vocês Itapeva e sobretudo a nossa colega da Secretaria de Estado da Direção Regional está envolvida e preocupada com isso temos mais questões e perguntas vamos ouvir agora Luiz o pessoal de Jundiaí Jundiaí com a palavra Ana, eu sou docente e tutor aqui eu estou com uma dúvida de um cursista o sistema Odesp irá adotar uma nova classificação programática única para todo o Estado e municípios então todos devemos nos adaptar a esta codificação alterando as codificações utilizadas dentro do município e se não houver no plano contábil todos os elementos como justificar a criação destes face ao PPA a LDO e a LOA como haverá convergência dos instrumentos obrigada com a sua palavra o tribunal o tribunal quando ele construiu esse projeto Odesp ele pensou nestas dificuldades então vamos partir do pressuposto de que você queira criar um código que não exista e nos manuais do Odesp não exista o que você tem que fazer você tem que se comunicar com o tribunal porque esse projeto Odesp sobretudo os manuais eles ainda estão em em constantes mudanças exatamente quando você fala de fonte de recursos de elementos de despesas se vai até elementos se vai até modalidade tudo isso o tribunal está aprimorando quando você faz essa colocação se você ler os manuais do tribunal de contas sobretudo do projeto Odesp você vai ver que já eles estão cada vez ficando um pouquinho mais gordinhos porque estão sendo inseridos elementos que antes não existiam por conta do município ter que a necessidade de criar um código novo então há esta possibilidade sim temos a pergunta de Santo André Santo André qual a palavra? boa tarde meu nome é Tânia sou da prefeitura de Santo André estamos aqui também com a prefeitura de São Caetano e a minha questão é sobre fundo mas Santo André nós damos ao fundo exatamente o tratamento dado lá na 4.320 no artigo 71 ou 74 mais recentemente ou seja de um mecanismo de gestão como o Aquilas falou mais recentemente o Ministério da Saúde vem nos forçando vamos dizer assim a dar ao fundo um tratamento de órgão com CNPJ próprio e com uma contabilidade totalmente separada de pagamentos e tudo mais e isso vai de encontro com o projeto Aldesp porque no Aldesp nós estamos não temos ele cadastrado como órgão impossível cadastrar o fundo como órgão no Aldesp então essa é a questão que nós não estamos sabendo como lidar com ela nesse momento passo a palavra bem bom Luiz eu estava esperando que essa pergunta e essa intervenção viesse eu quero comentar um pouquinho mas quero junto aqui estar com o Luiz para ele também eu quero ouvir a opinião dele porque veja o seguinte Luiz é importante que a gente diga eu já comentei na aula passada mas o Ministério da Saúde que tem que fazer escola nesse sentido soltou uma portaria 2482 de 21 de outubro deste ano já dizendo que os municípios devessem informar o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde claro que já foi explicado aqui até a própria nossa a pergunta do pessoal de Santo André foi explicado que isso foi um pouco contrário a todo o processo e o entendimento que se tinha sobre fundo mas eu não quero aqui ficar fazendo alarmes o que é importante é o seguinte o fato como há uma exigência do Ministério por meio dessa portaria o problema é seu agora município Luiz isso que nós queria que nos voltassemos aqui a nós dois viu Luiz o problema é que a gente não pode também estar falando com o município no sentido de dizer o seguinte não faça porque se ele não abrir o seu CNPJ próprio embora a opinião do professor Arclas ou do Luiz ou de outros possa vir a ser contrário no seu entendimento mas o fato é que agora ele tem que abrir o CNPJ para o fundo agora calma lá Luiz eu vejo assim quero ouvir sua opinião na realidade isso não significa que terá terá uma personalidade jurídica específica o fato de abrir um CNPJ próprio é para recebimento desses recursos federais mas do ponto de vista da informação da forma de mecanismo de gestão de gestão Santo André continua ainda valendo o mesmo nós não estamos desrespeitando o artigo 71 a 74 a 4.320 o fato é que o nosso receio e aqui eu quero que fique registrado isso o receio é que uma vez agora com o CNPJ próprio que não significa que isso vai ser uma personalidade jurídica específica que inclusive vai ter mais poder calma lá isso não significa e não prejudica o Aldesp vamos ouvir aqui o Luiz o fato é que o nosso receio é que o próximo passo de alguns ministérios possa vir a ser o seguinte bom já que tem um CNPJ próprio vamos agora ter uma administração própria essa é a nossa discussão então municípios não fiquem alarmados o que nós estamos querendo dizer que vocês vão ter que abrir porque senão receberão os recursos mas há como informou inclusive o Paulo do Tribunal de Contas ele até mandou um e-mail para nós com muita ele está sempre acompanhando o nosso encontro e ele disse o Paulo Luiz que claro que o próprio manual da contabilidade federal não permite que inclusive ministérios fiquem legislando sobre a própria contabilidade mas o fato é concreto o Ministério da Saúde para repassar os seus recursos pede esse número do CNPJ então vocês vão abrir mas ficarem espertos com a própria nossa discussão de hoje dizendo que claro que o fundo tem que respeitar o que está na legislação e o que regula é a sua própria lei não sei se eu me fiz claro eu queria que o Luiz comentasse um pouco isso bem aqui quando você transmite informação para o Aldesp exatamente da educação da assistência social da saúde quando você pensa que você tem um fundo dentro de da função saúde a informação que você vai passar para o Aldesp é a mesma elas são as mesmas o que o CNPJ muda? em nada exatamente então eu acredito se houver no CNPJ algum empecilho na recepção da informação por parte do Aldesp eles vão cuidar disso porque aos poucos como eu já havia dito aquelas questões muito pontuais eles estão ajustando o projeto através de abertura de códigos de campos para que você possa alimentar então se eu entendi muito bem parece que ela tem dificuldade em informar o projeto Aldesp foi mais ou menos isso? foi essa era a preocupação dela então ela não deve ter essa preocupação de jeito nenhum ela tem que dormir mais tranquila bom falando em tranquilidade a aula hoje então vai ser assim eu vou continuar aqui a nossa discussão Luiz vou expor mais uma transparência sobre a execução orçamentária e aí nós vamos inclusive continuar nessa bate bola que eu acho que é muito importante nessa aula de hoje e na próxima vamos um pouco agora fazer uma discussão mais específica da execução orçamentária e aí falando da importância de organizar a própria forma de utilização da despesa nesse sentido eu queria aqui dizer claramente que todos os contadores e gestores sabem que o primeiro momento que nos organiza é a própria ideia do orçamento aprovado começamos o ano com o orçamento aprovado já começa o processo de execução orçamentária e aí é que começa o processo da fixação de cotas pela secretaria de finanças começo a própria secretaria de finanças na distribuição dos recursos e aqui nós vamos falar nas etapas da despesa atenção quando mexemos mexemos na questão do orçamento e comentamos despesa pública nós temos etapas a serem cumpridas importantes até para efeito de acompanhamento da própria execução orçamentária então nós vamos seguir nessa figura as principais etapas da despesa pública que a própria lei 4.320 nos orienta então vamos lá reserva de recursos uma primeira etapa a própria segunda etapa o que nós chamamos fornecimento ou serviço ou obra um exemplo temos de modalidades de compras pode ser a licitação a segundo estágio da despesa mas também pode ser outro tipo de modalidade de compra por isso que nós colocamos aqui a ideia do fornecimento serviço ou obra uma terceira etapa o empenho o empenho da despesa ora vocês podem estar perguntando por que de nós estarmos aqui identificando para vocês essas etapas o caminhar da despesa pública porque sabemos que cada uma dessas fases são fundamentais para efeito de uma boa discussão de um bom controle à luz daquilo que foi planejado nesse sentido eu diria até para controle vamos seguir o empenho a próxima etapa quando se entrega o material o ato da verificação é chamada liquidação da despesa e a sequência aí sim a mercadoria por exemplo foi entregue foi verificada então a contabilidade registrou como liquidação aí o próprio gestor pede que o fornecedor compareça dentro de um prazo para receber o próprio pagamento cheque no tesouro por isso que é só naquele momento que é chamado o ato do pagamento da despesa queridos amigos contadores ajudem a passar essas ideias para os nossos gestores que estão aí na sala porque é importante sabermos de cada fase específica porque merece um controle na execução orçamentária muito específico e portanto eu aqui podem olhar a transparência já me travestiria olha que expressão de um bom controle no Excel cada coluna sendo uma coluna do orçamento aprovado uma coluna da reserva de recursos uma coluna da licitação uma coluna uma coluna da liquidação e uma coluna do pagamento de despesa para efeito de controle da execução orçamentária gestor talvez essa fosse a tabela por exemplo que depois o Luiz vai nos dizer você pode extrair isso do próprio sistema Aldesp ou não mas você tem que ter esta informação com você para acompanhamento das metas físicas e financeiras daquele teu programa no PPA que é colocado na LOA e é materializado por meio de uma atividade ou de um projeto você precisa acompanhar essa execução cada coluna é a forma quer dizer nós estamos em novembro ora de repente nós tínhamos um valor reservado de 100 mil temos praticamente estamos em novembro terminando o ano e nós temos até a própria licitação a própria empenho já foi empenhado 70% do orçamento mas foi liquidado muito pouco como é que anda esse processo quer dizer esse controle essa é a ideia que nós queremos passar não tanto de explicar cada uma delas porque nós não temos tempo hábil aqui para entrar na discussão da execução mas é mostrar a importância dessas fases enquanto mecanismo de acompanhamento de todos aqueles que vão lidar com o orçamento nos seus dias dias e você que é gestor acompanha os recursos e deve acompanhá-lo para poder fazer com que as políticas que você se comprometeu em executar algumas metas fossem cumpridas do ponto de vista de recurso sigo mais aloa vamos agora entrar em alguns termos mas talvez antes de eu projetar aqui eu queria sim chamar de novo aqui o nosso colega Luiz e dizer Luiz queria que você reiterasse a ideia da importância do entendimento das fases da despesa em forma enquanto controle o que você teria a dizer sobre isso? Eu observei aí para o seu mapa que a programação aí ela se deu sobre a ótica orçamentária e eu não vi a parte financeira o que que aconteceu? Na realidade nós estamos ainda discutindo a classificação orçamentária e a forma de programação orçamentária não chegamos a falar da programação financeira você já pode completar e dizer como é que isso se relaciona porque os gestores pouco sabem que orçamento e finanças são dois elementos trabalhados de forma separadas mas também sobretudo conjuntas e é isso que você pudesse eu estou só fazendo essa colocação por causa do equilíbrio a partir do momento que você começa a fazer empenho 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 você precisa descobrir também a outra perninha dessas despesas que são as receitas você tem que ter uma programação ali já no comecinho do ano sobre as entradas porque elas financiarão as suas despesas e uma outra colocação acerca do que você colocou é que quando você tem uma despesa fixada no orçamento ali você tem o primeiro estágio é o primeiro estágio a fixação depois você vem para os demais que é o empenho liquidação e pagamento muito bem como você colocou então esta parte aí está é assim que funciona em termos de controle então para o gestor é fundamental é fundamental acompanhar cada uma dessas fases fundamental porque essas fases tem que ter uma perna na despesa e outra perna na receita para não ter o desequilíbrio na hora de você fazer o relatório resumido de execução orçamentária veja e o Luiz foi muito importante a própria intervenção dele no sentido dessa ideia do equilíbrio que nós desde as outras aulas vamos trabalhando quer dizer e aqui é o equilíbrio da arrecadação que está entrando portanto aí o que nós temos em caixa portanto financeiro e todo esse processo de programação orçamentária que o planejamento que você gestor está querendo fazer mas nós temos que olhar você junto com o contador ver como é que anda a própria discussão da arrecadação e portanto do financeiro este controle é fundamental Luiz eu vou continuar aqui colocando alguns termos fundamentais das regras mais gerais do orçamento veja a LOA deverá ter reserva de contingência cuja forma de utilização e proporção foi lá definida na LDO aqui já trabalhada em aula com base no conceito que foi dado na receita corrente líquida essa reserva de contingência e sendo destinada ao pagamento aí inclusive de passivos que podem contingente aparecer e outros riscos fiscais imprevistos não podem ser consignadas na LOA as dotações para investimento com duração superior a um exercício todos sabem disso financeiro se não estiverem previstas no PPA ou em lei que autorize a sua inclusão e além disso os créditos com finalidade imprecisa não serão aceitos ou com dotação ilimitada falaremos disso dos créditos um pouquinho mais adiante mas eu queria de novo trazer aqui a pergunta ao Luiz e dizer Luiz há um debate muito importante quando a lei do orçamento no seu projeto inicial é lá colocada há sempre um artigo determinando essa margem orçamentária há prefeituras que colocam margem orçamentária pelo menos no seu projeto de lei assim 20% 25% como é que essa posição como é que você vê essa posição uma vez que nós temos um planejamento e de repente ele coloca 25% porque com a margem orçamentária 25% ele pode trabalhar com isso um quarto do orçamento como é que você vê isso? Bem a gente faz uma certa confusão com relação a isso porque existem municípios que colocam 80% 80% mas então o planejamento acabou é mas o que acontece Aclas quando você trata desses são os créditos adicionais suplementares sobretudo que é definido esse percentual na LOA vamos falar daqui a pouco deles vamos falar ainda deles vamos falar mas vamos lá então quando você dá um limite o executivo pede um limite de 15% para suplementar por meio de decreto o executivo vai colocar uma emenda o legislativo vai colocar uma emenda diminuir para 2% isso cria um atrito grande entre os poderes porque o executivo quer um pouco de liberdade senão ele vai ter que estar pedindo através de lei específica para suplementar essa ou aquela dotação então tem esse quesito também a parte do planejamento do prefeito agora Luiz na realidade você está falando eu acho que é importante reter mas você sabe que outro dia tivemos uma pergunta específica que eles inclusive tinham determinado município 25% e aí qual era a nossa opinião sobre isso a princípio eu mesmo aqui discutindo com o pessoal do tribunal de contas quer dizer bom mas se for 25% um quarto do orçamento você praticamente tudo aquilo que foi planejado então está completamente aberto a opinião específica de vocês que tem respondido muito quer dizer você falou disso mas eu queria que você refletisse sobre essa questão não nós sugerimos menos de 10% menos de 10% por causa do planejamento o planejamento não pode fugir muito desse padrão 10 9 8 5 o tribunal chega até a dizer em termos de 3 a 4% o tribunal trabalha com isso até 5% eu já ouvi técnicos do tribunal dizendo que até 5% é o suficiente e eu concordo por causa do planejamento a ausência do planejamento enseja a possibilidade de frequentemente eu estar eu executivo estar pedindo suplementação nós vamos falar dessa discussão das alterações orçamentárias e por que escolhemos isso temos muita coisa para falar de orçamento mas por que destacamos isso destacamos porque sabemos que quando o gestor está preocupado em fazer just a execução da sua política pública da sua ação e aí ela está vestida em termos de projeto atividade a discussão da alteração e da modificação orçamentária é muito recorrente então é um tema que a gente tem que olhar com cuidado não é Luiz? você mesmo citou o papel dos créditos adicionais mas olha só eu quero aqui alterações orçamentárias Luiz eu estou querendo dizer aqui o seguinte primeiro que nós temos três grandes formas de discutir a alteração orçamentária as antecipações de cotas e a mensais vai depender do município ou liberação total ou parcial da dotação contingenciada os próprios remanejamentos internos e uma terceira forma os famosos Luiz créditos adicionais ou no linguajar mais geral as suplementações vou falar rapidamente de cada um depois o Luiz pode aqui inclusive ir comentando e aí nós vamos abrir de novo para intervenção de vocês tá certo? já vá preparando as suas questões as antecipações de cotas e as liberações de dotação contingenciada na realidade isso significa praticamente mecanismos que os órgãos utilizam mas que vão depender da autorização da Secretaria de Finanças ou o órgão congênere no município que centraliza o controle da própria discussão financeira da arrecadação e da forma de execução do gasto claro se aqui como dizia o Luiz nós estamos com problema de arrecadação sobretudo nesses momentos de crise na impossibilidade do município ter arrecadado aquilo que ele previu é claro que o órgão central ele vai trabalhar com a ideia dessas mecanismos de distribuição das cotas segurar e até muitas vezes limitar e portanto a palavra contingenciar mas lembrando sempre que esses mecanismos alteram o momento do gasto mas mantém constante a própria dotação ela pode segurar congelar como a gente fala o termo mais vulgar o contingenciamento mas ela mantém a dotação daquela forma inicial mas vamos lá remanejamentos ações que são internas aos órgãos e portanto o próprio órgão pode fazer os seus ajustes e facilitar o cumprimento de suas programações orçamentárias mas atenção os remanejamentos serão possíveis e por isso a nossa transparência é somente possível remanejar recursos entre elementos do mesmo grupo de despesa além disso dentro do mesmo órgão e na mesma categoria de programação e ainda dentro entre atividades e projetos de um mesmo programa orçamentário então veja que aqui estão dadas as condições ou os limites para que os remanejamentos possam ser feitos mas vamos no terceiro e última discussão importante da alteração orçamentária que diz que refere-se aos a suplementação aos famosos créditos adicionais são eles na lei 4.320 os créditos suplementares os créditos especiais e os créditos extraordinários veja essas três formas de suplementar o recurso e aqui lembrando vocês conhecem muito bem isso mas há regras quer dizer o primeiro créditos suplementares eles dizem respeito ao que ou seja um reforço de uma dotação já existente no orçamento então foi necessário se conseguiu mais recursos por um lado da receita isso implicará em nova despesa mas isso precisa então uma necessidade de suplementar mas você já tem essa dotação no orçamento o outro crédito especial não existia essa dotação no orçamento e surge essa necessidade então a rigor aqui se abrirá um novo item específico mas vamos lembrar o Luiz depois comenta melhor mas tanto os créditos suplementares como os créditos especiais só poderão existir por meio de passagem pelo legislativo porque a rigor isso mexe com o próprio orçamento que havia sido passado e aprovado na câmara e depois uma vez aprovado na câmara esses créditos que há um processo inclusive já corriqueiro as próprias administrações sabem como isso encaminhar as câmaras depois o próprio decreto do executivo pode definir claramente estes créditos mas nenhum deles pode existir sem a passagem pelo legislativo e os últimos créditos extraordinários o nome já diz né pessoal é alguma coisa extraordinária alguma coisa de catástrofe e na legislação a lei 4.320 até diz respeito ao as comoções intestinas e até o significa são as revoltas alguma catástrofe alguma revolta como no Brasil nós pouco temos em termos de revoltas que vai exigir uma dotação específica mas catástrofe até nós temos problemas nos municípios como tivemos a gripe suína enfim aí serão necessários créditos extraordinários e aí o executivo tem o poder de comunicar isso e comunicar o legislativo mas nós sabemos que aqui mora um número imenso de questões eu queria de novo Luiz pela tua experiência no CEPAM pelo que você recebe de informações e questões qual é a pergunta mais recorrente quando diz respeito a ideia dos créditos hein bem queria que você comentasse fica livre a primeira coisa é a confusão que se faz entre aquele da constituição que é os remanejamentos e o específico da lei 4.320 que são os créditos suplementares especiais adicionais extraordinários bem vamos trabalhar aquele da constituição a gente esquece porque ele não está nesse limite que é dado para o executivo então ele não está está fora sobre esses créditos suplementares especiais eu quero dizer a vocês que não necessariamente se aumenta a despesa porque se abre um crédito suplementar adicional seja suplementar ou especial você pode fazer uma permutação você tira de uma dotação para suplementar outra ou você tira de uma dotação para criar uma dotação nova uma despesa nova que é o crédito especial o que acontece que o perigo mora onde o executivo precisa buscar dinheiro novo para abrir créditos suplementares ou especiais então ele tem que fazer dívida e aí tem um nível de endividamento que pode ficar comprometido caso contrário não ele vai limitar gasto de uma dotação para suportar outra ele tem o excesso de arrecadação quando tem o excesso de arrecadação significa que a receita aumenta então se a despesa cresce a receita também cresce então há o equilíbrio quando eu tenho também a possibilidade de provocar a minha dívida ativa que o estoque de dívida ativa às vezes é alto é um orçamento então eu tenho dinheiro muito barato eu não preciso buscar dinheiro em banco então é preciso rever essa condição de que os créditos adicionais aumentam despesas desequilibrem o orçamento não é bem assim então eu tenho aqui na tela Luiz inclusive o que você comentou uma tela que diz o seguinte olha lá a concessão de créditos adicionais vamos olhar a tela quando o órgão tenha esgotado todas as possibilidades de ajustes internos de seus recursos orçamentários deverá conter justificativas que demonstrem e comprovem a necessidade de recursos e a impossibilidade de remanejamento internos então nesse sentido ainda olhando essa discussão verificar aquilo que nós já discutimos a margem orçamentária que você se fez presente e ao mesmo tempo levar em consideração a concessão de créditos a compatibilidade com o próprio PPA e LDO você foi muito claro em dizer que veja não é por isso que nós ficamos amarrados no município não é isso? e que é muito importante a discussão dos créditos porque ele faz parte inclusive do processo de ajuste agora é bom lembrar a todos que esse ajuste ele tem que estar dentro do quadro maior que o próprio planejamento já feito e definido pelos outros instrumentos óbvio que sim ô Luiz você sabe que nós estamos tão animados eu você aqui querendo tornar mais eu não tenho cara de muito animado mas eu estou animado mais dinâmico mas é o seu jeito e a gente conhece o grande Luiz do CEPAM mas já fomos avisados pela nossa produção que o nosso tempo já está andando e está andando com tanta dinâmica que eu nem estou percebendo às vezes um tema tão árido e que nós já vamos ter que convidar todos para fazer uma grande atividade que aliás Luiz a atividade número 1 ela foi disposta em números de casos para que pudessem inclusive debater o que nós estamos falando e aí quando vocês forem expor vai inclusive permitir que a gente ainda debata mais isso mas peraí Luiz vamos primeiro convidar todo mundo se organizem mãos a obra para a atividade 1 bem pessoal nós já chamamos a essa atividade e vai ser uma atividade muito rápida porque vocês tem quatro casos identificados para que vocês pudessem nesses quatro casos pequenos fazer uma discussão em grupo para ver qual seria o instrumento do próprio a regra orçamentária que poderia ser utilizado emissão de um crédito adicional que tipo discussão inclusive como é vamos olhar a margem orçamentária vamos ver a programação financeira de desembolso enfim que eles pudessem debater um pouco essa questão e aí nós vamos voltar com o tempo que vocês têm para atividade para que aí vocês possam expor os casos e isso está aberto inclusive de vocês estarem colocando questões porque junto comigo com o Luiz ainda minha grande parceira doutora Clare vai estar aqui com a gente vamos lá vamos dar uma sentada e vamos trabalhar aqui ninguém para não vamos lá pessoal até daqui a pouco vocês coloquem o que decidiram a cada caso se tiverem perguntas vamos aproveitar aqui a nossa participação hoje o nosso convidado especial Luiz Antônio Silva grande técnico do CEPAM e contador e junto com a gente aqui para fazer interação também está a nossa querida Miracler e assim nós três vamos aproveitar o máximo vocês no que diz respeito as suas intervenções e as suas perguntas mas vamos lá o Clare e Luiz já vamos passar para o pessoal nós temos aqui Osasco Miracatu e Tuporanga eu queria fazer uma pergunta que não era inerente ao assunto mas a gente acabou chegando a uma conclusão aqui da atividade número 1 agora de pouco que foi o seguinte os convênios que ficam de chegar no final do exercício e não chegam e nesse meio tempo já tem os restos a pagar empenhados tudo e tem a falta de recurso esse crédito especial desses convênios é aberto por excesso de arrecadação o excesso de arrecadação acaba não ocorrendo mesmo havendo o dispositivo na constituição para a reabertura de créditos especiais não utilizados no exercício seguinte quando esses créditos especiais foram abertos nos últimos quatro meses do exercício o que a gente pode fazer quando o resto a pagar já é processado quando o resto a pagar não é processado eu entendo que poderia ser até anulado o empenho depois reaberto o crédito especial no exercício seguinte e reempenhado a despesa mas e quando o resto a pagar é processado eu não posso cancelar a liquidação eu vou estar ferindo o direito do credor estar recebendo esse recurso e a outra questão que eu queria perguntar que a gente estava dialogando aqui que o planejamento está acabando agora em 2009 o nosso PPA e a gente vai iniciar um novo PPA no conta corrente da UDESP no que tanja restos a pagar ele tem funcional programática o restos a pagar tem funcional programática nas contas correntes da UDESP na funcional programática desse restos a pagar nós temos as unidades orçamentárias uma vez que as unidades orçamentárias até 2009 em muitos municípios vão ser abandonadas e foi-se reestruturado o município para o novo planejamento não que vocês possam responder agora mas seria interessante o tribunal passar para vocês poder transmitir para nós na próxima aula quem sabe o que vai acontecer com o restos a pagar se ele vai continuar com as unidades orçamentárias referente ao exercício anterior de 2009 ao planejamento do PPA anterior ou vai ter uma migração para a estrutura orçamentária do novo PPA porque alguma secretaria vai ter que herdar o restos a pagar e gerenciar e pagar ele era só isso eu passo a palavra bem obrigado na realidade nós vamos passar para as outras localidades são três vamos ouvi-las todas e já quero adiantar o seguinte pessoal restos a pagar será um tema inclusive específico da aula que vem mas isso não impede de aqui o próprio Luiz comentar e a gente comentar mas vamos ouvir Miracatu sobretudo eu pediria que primeiro apresentasse a atividade o que vocês chegaram e depois enfim se tiverem pergunta tá certo vamos aproveitar isso então Miracatu e depois Votuporanga meu nome é Magali eu estou aqui na cidade de Miracatu tem mais municípios tem Pedro Toledo Juquiá Itariri em relação ao caso 1 houve uma dúvida porque alguns falaram em contingenciamento de despesa e outros falaram em limitação de empenhos no caso 2 foi falado que é preciso liquidar a despesa e emitir a ordem de pagamento assim como também respeitar a ordem cronológica dos pagamentos no caso 3 houve também uma dúvida porque um grupo falou em abertura de crédito adicional suplementar e o outro falou em abertura de crédito especial e no caso 3 aliás no caso 4 foi falado em reserva utilizar o recurso relativo a reserva de contingência é isso passo a palavra obrigado vamos agora ao próximo e aí nós comentaremos Votuporanga Boa tarde aqui é Deusdete Deusdete da prefeitura do município de Votuporanga com relação a nossa atividade na pergunta de número 1 o grupo tornou-se por norma que a prefeitura deve baixar aí um ato administrativo por parte do prefeito fazendo aí um contingenciamento de despesa aos mesmos níveis da receita já com relação ao caso 2 entendemos que a secretaria da saúde ela deve informar a secretaria de finanças através de um documento que realmente as despesas foram executadas para que a secretaria de finanças possa efetuar o pagamento tendo em vista que a despesa passa por alguns processos processos de empenho liquidação e pagamento e nesse caso para que se efetua o pagamento tem que houver a liquidação e a liquidação tem que houver um laudo ou um despacho da secretaria de saúde dizendo que a despesa realmente foi liquidada já no caso 3 houve aí o mesmo questionamento do município anterior a questão de um crédito adicional especial ou suplementar nós entendemos se não houver se não tiver previsto nas peças de planejamento o município tem que fazer então uma abertura de um crédito adicional especial através de um projeto de lei junto da câmara porém se já tiver uma previsão poderá ser feito um crédito suplementar no caso 4 exercício 4 entendendo o seguinte que deve existir aí um equilíbrio nas contas públicas tendo em vista que há um desequilíbrio nos 4 meses existentes o município deve reorganizar suas finanças de maneira que a receita fica adequada às despesas de forma que sobra recurso financeiro para fazer o programa Família Cidadão mas a minha pergunta maior é o seguinte com relação aos créditos já citado crédito adicional crédito especial eu venho o seguinte no artigo 167 inciso 6 então no artigo 167 são vedados 167 da Constituição Federal são vedados a transposição o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa o Tribunal de Contas baixou uma norma dizendo que toda transposição remanejamento ou transferência quando se trata de um programa para outro programa ou de uma atividade para outra atividade tem que haver uma autorização específica da Câmara nós entendemos o seguinte uma vez nós colocando nas nossas peças de planejamento ou melhor na lei de diretriz orçamentária que ela orienta a elaboração e a execução do orçamento se for colocado um artigo dando essa condição tanto na LDO como no orçamento na lei de orçamento não há necessidade de cada vez que tiver que fazer um remanejamento ter uma lei específica porque a Constituição não fala lei específica a Constituição fala sem prévia autorização legislativa se nós tivermos uma autorização específica na LDO e na lei de orçamento acreditamos nós estarmos amparados através da lei de diretriz da lei de orçamento eu passo a palavra ok obrigado Votuporanga Miracatu Osasco na realidade pessoal nós temos a demonstração da atividade o que eles responderam poderíamos comentar e será que vamos lembrar de todas as perguntas acho que dá qualquer coisa a gente vai trocando aqui para garantir Cláudio você quer comentar Luiz as respostas em geral eu prefiro falar sobre Osasco sobre o primeiro que falou então pronto você já pode começar porque ele falou um pouco sobre convênio ele falou sobre restos a pagar ele colocou alguns pontos que não ficaram claros porque imagina você se eu firmo convênio e não recebo o recurso então não há por que eu ter restos a pagar porque eu não tive a receita logo eu não tive aquela despesa então aí eu acho que teve uma pequena confusão por parte da colocação dele porque quando se firma convênio não há obrigatoriedade exatamente de ter essa receita né produto do convênio o que que acontece se eu não tenho a receita eu não posso abrir um crédito especial eu não posso abrir um crédito suplementar porque eu não tenho esse recurso logo não vai gerar restos a pagar de jeito nenhum então há um conflito de informação nessa questão de Osasco tem que ficar muito claro isso aí porque se ele fez empenho sem ter recurso ele cometeu um ato assim delitoso ao orçamento então isso pode pode causar problema para o executivo talvez se fosse o caso não sei Águilas nós podemos sugerir que Osasco nos mande esse questionamento com esses esclarecimentos que o Luiz comentou para que nós possamos dar uma olhada e na semana que vem como o tema vai ser bem consistente restos a pagar quem sabe nós podemos ajudar com mais tranquilidade com mais certeza bem aí você acha o restos a pagar que ele colocou também que poderá onerar o orçamento seguinte olha quando você passa por restos a pagar quando você coloca restos a pagar processado e não processado ele já passou pelo processo orçamentário ele não volta mais a ser uma despesa orçamentária então ele é apenas uma obrigação financeira então tem que ressaltar não compromete eu não preciso inserir nada no orçamento relacionado a restos a pagar porque ele agora tem que ser tratado da forma patrimonial e financeira no que diz respeito a atividade em si eu acho que todos eles de uma certa forma tocaram nos pontos chaves isso e tem algumas dúvidas que foram meio é o primeiro caso por exemplo o primeiro caso quer dizer foi comentado a discussão da limitação de empenho o que nós queríamos até ressaltar a todos vocês que deveria se lembrar mas acho que você já tem isso claro porque fizemos a aula da LDO e essa limitação de empenho os critérios para o prefeito determinar devem estar estipulados foram estipulados na LDO então é necessário que verifique a forma os critérios gerais então isso é importante cruzar com a LDO nessa discussão da limitação de empenho no caso 1 no caso 2 eu queria falar e depois aqui estender aos nossos colegas me parece que uma localidade falou bem nós temos que respeitar a programação a ordem cronológica da Secretaria da Saúde e não a ordem cronológica geral isso foi dito aqui na nossa apresentação e que acho que uma das localidades também falou disso então é só queria ressalvar porque houve uma localidade que disse que não deveríamos ver isso em termos da ordem cronológica de forma geral então só porque trata-se de uma despesa do fundo municipal de saúde não é isso? de um pagamento específico a ser dado e no caso 3 o caso inclusive da maneira como ele foi descrito realmente não dizia que claramente se já havia uma dotação específica no orçamento ou se não se já havia um item no orçamento portanto caberia tanto a ideia do crédito suplementar como a ideia do crédito especial mas eu acho que vocês identificaram acho que foi Miracatu ou Volto Poranga não me recordo que identificou bem quer dizer se não existisse no orçamento então seria um especial não é isso? acho que é essa a questão e o último caso é no que diz respeito a a falta de recurso para o programa Família Cidadã a falta de recurso para o programa Família Cidadã eu aqui não sei se você anotou Clare mas houve sobretudo o Volto Poranga final que disse reequilibrar e reorganizar as finanças para conseguir o recurso isso e aí foi comentada a ideia da reserva de contingência para poder ver isso Miracatu que comentou Miracatu que comentou eu acho que está correto Luiz você também viu agora essa questão específica de Volto Poranga Luiz eu acho que vale a pena falarmos quando ele vem citou a constituição o artigo 197 e como é que ele vê esse tratamento uma vez que a lei orçamentária passou não foi isso que ele comentou passou pelo legislativo você não precisaria a todo momento estar alterando e comunicando como é que vocês no CEPAM tem tratado isso vis-à-vis a indicação do tribunal ele a constituição é clara não fala que é lei específica uma vez as diretrizes orçamentárias tratando disso com bastante cautela ele também citou a Lua não precisa na Lua basta na LDO eu não preciso de uma lei específica para cada remanejamento senão seria impraticável então não é necessidade dele estar correto é importante mesmo que seja mencionado isso porque aliás esse entendimento já vem há muito tempo o fato é que você uma vez deixando claro o que está lá na Constituição a lei orçamentária sendo aprovada você não precisaria a todo momento agora a grande discussão é como você então se nós formos para o outro extremo como é que o município de repente começa a emitir uma série de créditos adicionais agora veja nós sempre falamos que ele tem que respeitar tudo aquilo as compatibilidades com os instrumentos se não também pode cair do outro lado a gente está aqui na Câmara a distância deles pode cair a ideia de que então eu posso fazer tudo sem passar não é? não é Luiz? eles já autorizaram através da LDO e aí já já fica a orientação e um comentário sobre a reserva de contingência que pode dar suporte para aquela questão do desequilíbrio é preciso saber o que a LDO está dizendo o que eu posso fazer com a reserva de contingência se estiver dizendo que é para pagar precatório é só para precatório então eu não vou poder utilizar para outra coisa então é bom deixar a reserva de contingência um pouco livre porque aí sim ela pode servir de socorro para este caso do desequilíbrio nós temos mais uma intervenção de Jaú professor Luiz Clare professor Aquilas a respeito do problema abordado no caso 1 achamos seria limitação de empenho olhando as diretrizes orçamentárias estabelecidas na lei de direitos orçamentárias no caso 2 seria a solicitação de pagamento respeitando a ordem cronológica da respectiva secretaria e aqui do meu lado está o professor Dimas que veio falar a respeito ele tem uma posição diferente a respeito do caso 3 boa tarde professor boa tarde a todos aí a respeito da pergunta 3 eu acho que ela foi mal formulada ela não fala de despesa ela fala viabilizar o recebimento dos recursos que não estavam previstos na LOA então nós respondemos que devemos criar a receita e dar entrada na receita a respeito da despesa depois nós vamos eu acho que já criou o convênio já tem autorização da câmara mas a gente vai viabilizar durante a execução ou antes da execução a sua inserção no PPA e na LDO agora aqui a respeito a respeito da receita 3 ela fala apenas da viabilização da receita então a gente cria uma receita adicional e inclui no orçamento eu acho que essa seria a resposta no caso 4 a resposta seria equilibrar as finanças no jeito de se priorizar o programa família cidadã usando também a reserva de contingência passo a palavra eu vou passar diretamente ao Luiz Luiz você queria comentar essa questão específica ele falou que é uma questão de receita o professor Dimas é Dimas é Dimas é o final deixa eu dar uma lidinha aqui professor uma paciência aí comigo professor eu posso até colocar para o senhor um ponto de que o senhor está correto na sua colocação porque imagine você a autorização de se firmar convênio não é convênio efetivamente confirmado eu só posso considerar a receita quando o ministério seja do estado ou seja da união quando esse recurso cai na conta da prefeitura aí eu tenho o tal de excesso de arrecadação porque era uma receita que não estava prevista e que de repente apareceu então eu tenho um excesso de arrecadação pois muito bem o que eu faço com essa receita eu tenho que implementar as políticas públicas vinculadas ao objeto do convênio daí eu parto para a possibilidade de abrir o que um crédito adicional talvez com quase 100% de certeza especial e faço o caminho ao contrário se eu precisar ajustar na LDO e no orçamento e no PPA eu faço esse ajuste mas eu começo pela Lua eu faço o caminho ao contrário porque era um dinheiro que eu não tinha talvez um programa que eu não tenho essas diretrizes para gasto desse recurso talvez eu não tinha também não tracei na LDO então eu ajusto a partir deste crédito novo e dessa receita nova todas as outras peças orçamentárias e eu te dou razão nessa parte você está correto ok? bem pessoal eu sei que nós ficaríamos mais tempo mas já fomos avisados também que vocês estão loucos por um cafezinho então nós vamos para um café e depois nós continuamos o Luiz vai ficar com a gente inclusive aqui na nossa aula tá certo? vamos para um café café rápido e aí a gente volta obrigado bem pessoal retomando então a nossa aula hoje antes que a gente dê continuidade ao debate da LOA e o processo orçamentário legislativo nós trouxemos aqui a Isabel da Fundap que quer inclusive dar alguns recados importantes no manuseio das atividades no ambiente virtual e valorizar esse ambiente que tem tanto texto e eu falei para vocês o texto do professor Polo nessa discussão do orçamento está lá tem que ser usado nós temos que fazer as atividades mas eu ficar falando já vou tirar todo o espaço da importância da Isabel da Fundap Isabel com você a palavra Isabel hoje irei passar algumas rápidas informações sobre a avaliação das atividades virtuais que vocês realizaram como vocês já sabem as atividades não valem nota mas contam como atividades realizadas ao final do curso os alunos que não realizaram ao menos 80% das atividades que equivale a 16 no total eles receberão uma falta a mais o prazo para a realização de todas as atividades do ambiente virtual encerra-se em 9 de dezembro às 14 horas após esse horário não será mais possível acessá-las qualquer dúvida escrevam para pgg.fundap.sp.gov.br bom curso e até mais obrigado Isabel recados importantíssimos bem pessoal chegamos no momento também agora de discutirmos a relação da LOA e o próprio processo legislativo eu diria a LOA já ter sido encaminhada para o legislativo papel da câmara antes que eu comece aqui a dissertar nós temos um vídeo muito bacana do próprio pessoal do tribunal de contas comentando o papel da LOA e a câmara municipal vamos dar uma olhada da importância do poder legislativo na realização das audiências públicas é necessário nos voltarmos para o início do procedimento onde a partir da competência privativa do poder executivo estabelecida na constituição de encaminhar o PPA os projetos da LDO as propostas para o orçamento recebendo isso recepcionando o poder legislativo ele vai passar a analisar a discutir avaliar essas propostas que no futuro sendo aprovadas elas encaminharão todos os projetos todas as ações do poder público é aqui nesse momento que se insere as audiências públicas a população é convidada a participar e esse convite esse chamamento ele tem um embasamento legal a constituição a lei de responsabilidade fiscal o estatuto das cidades prescrevem preveem essa participação hoje a audiência pública ela representa o orçamento participativo de uma determinada maneira quando a sociedade vem participar do procedimento quando a sociedade vem demonstrar suas necessidades ela vem diagnosticar aquilo que ela precisa e dentro desse procedimento ela acaba emprestando até uma maior legitimidade ao processo essa atuação dos representantes da sociedade que pode ser o próprio cidadão que podem ser associações de moradores entidades de classe conselhos municipais permite um compartilhamento do poder de decisão onde a sociedade vem até o poder público e estabelece prioridades dentro dos limites que nós conhecemos do orçamento orçamento não tem recursos suficientes para tudo que nós precisamos essa situação nos ajuda a legitimar o processo ela traz mais transparência para o processo atendendo ao princípio constitucional da transparência das ações públicas e nessa circunstância nesse posicionamento todo o que é que emerge emerge na verdade o exercício da cidadania que é aquilo que nós esperamos que a sociedade venha compartilhar conosco e que certamente produzirá melhores resultados essa situação toda implicará em ganhos de qualidade de gestão para o poder público uma melhor avaliação e uma satisfação maior da sociedade de forma geral bem pessoal o próprio Nardonio técnico do Tribunal de Contas deixou muito claro toda a importância do poder legislativo nessa discussão do processo orçamentário e aí eu queria aqui de novo com os nossos convidados o Luiz e sempre ao lado da Clare perguntar o seguinte o Luiz quando a gente fala da relação da LOA com o legislativo acho que é bom demarcar dois momentos o momento quando do processo de elaboração e depois o papel dos vereadores já quando a LOA está lá sendo julgada nós estamos num momento onde acho que a maior parte dos municípios já entregaram já arremeteram agora o nosso técnico aqui ele disse do Tribunal comentou a importância das audiências no processo de elaboração e no processo de participação e discussão da LOA queria que você comentasse um pouco porque a gente sabe que no CEPAM você recebe muitas questões mais especificamente assim o que nós já comentamos na outra parte do programa novas receitas ou novos recursos que serão repassados como é que faz essa trata disso em relação ao legislativo e aí eu queria que você emendasse a partir daí e comentasse um pouco isso bem nós podemos dividir essa questão de audiência pública em duas partes quando fala assim audiência pública a gente pensa só em legislativo câmara de vereador mas não é bem assim o executivo ao preparar a peça orçamentária juntamente com seus secretários eles fazem audiências pontuais em seus municípios antes de mandar esse projeto para a câmara de vereadores uma vez esse projeto estando formatado dentro da da legislação atendendo a lei 4.320 a lei fiscal a constituição federal ele é remetido para a câmara de vereadores onde também ela passa por um processo de ajuste então lá também acontecem audiências públicas então uma vez o vereador identificando que algo está em desconexo com a legislação ele pode emendar o orçamento ele pode fazer alterações mas ele não pode mexer em alguns pontos a constituição diz onde ele pode mexer então vamos dizer assim que um artigo do projeto de lei está mal formulado eu vereador posso colocar uma emenda dando uma nova redação então tem este processo uma vez todas essas emendas passando por comissões sendo aprovada eu faço o autógrafo que é o projeto de lei já atualizado que vai para a discussão no plenário uma vez votado por todos e estando de acordo de que aquele projeto está perfeito então eu devolvo para o legislativo o legislativo devolve para o executivo para que ele possa a partir do dia primeiro do ano começar a executar aquele orçamento que até então era um projeto enquanto projeto não era não significa nada é preciso o legislativo dar o aval dele aprovando a lei então se o PPA LDO e LOA não se transforme em lei não há como o executivo implementar suas políticas públicas então é preciso rever isso bem direitinho sobre audiências públicas bom eu queria já aproveitar e dizer o seguinte nós estamos aqui justamente para que você pergunte então lembrando a todos que estamos aqui à disposição agora é um momento também de interação então façam suas perguntas para aproveitar o Luiz e o nosso debate a conversa junto com a Clare mas Clare eu acho que valeria a pena você que tem reforçado muito a importância dos gestores nesse processo entender eu acho que era bom comentar e queríamos até ouvir do Luiz porque o que a gente mais escuta são os gestores agora nesse momento fazendo o curso né Clare que participaram desse momento e perceberam que os seus orçamentos estão com problemas poderiam ser ajustados o Luiz um portocou por aí mas eu queria explorar mais quer dizer como é que eu faço agora uma vez que eu já próprio técnico fiz o curso estou aqui e queria melhorar o orçamento mas ele já se encontra na Câmara como é que é isso Luiz né Clare você não acha essa pergunta importante é bem interessante o que você está colocando assim tudo já foi pensado mas agora tinha mais alguma coisa que precisava colocar mas já está lá e já está sendo votado enfim como é que faz bom existem alguns artifícios que não não são artifícios ilegais vamos partir do pressuposto de que a proposta orçamentária ela está no legislativo e eu secretário da educação esqueci distraído de colocar uma ação lá no meu na minha pasta o que eu posso fazer eu posso pegar um vereador da minha base e colocar uma emenda ajustando aquela peça orçamentária então esse é o dispositivo legal é constitucional só uma pergunta bem de leigo mesmo mas aí o vereador não está aumentando a despesa não quando o vereador o vereador precisa também conhecer até que ponto ele pode mexer na peça orçamentária o vereador não pode aumentar a despesa ele pode fazer permutar tirar de um lugar e colocar em outro então ele não está aumentando a despesa ele está apenas reorganizando eu posso por exemplo como vereador eu, Luiz, sou vereador colocar uma emenda dizendo que quero fazer um asfalto lá na minha rua mas eu não posso simplesmente colocar uma emenda destinando um valor para aquela despesa eu tenho que mostrar de onde que eu estou tirando eu estou tirando exatamente de uma outra dotação então se eu tiro 5 daqui e coloco 5 lá e eu continuo com 5 e nesse sentido né Luiz e Cléria eu acho que é importante nós lembrarmos até porque nós temos vários vereadores que estão assistindo o nosso curso lembrar que é fundamental que o vereador acompanhe o próprio processo de discussão e montagem da peça orçamentária mesmo antes de estar na Câmara porque aqui você lembrou Luiz as audiências públicas anteriores no processo de elaboração elas se dão no bairro elas podem se dar em vários né que o executivo agora o vereador tem que estar acompanhando até para poder saber que ele não vai mexer em tudo mas ele pode fazer e indicando de onde ele tira então esse processo de acompanhamento é fundamental né a gente sabe que às vezes o vereador acompanha muito só depois quando chega lá né é verdade é aí é bom ressaltar que uma vez essa essa peça indo para discussão em plenário cabe ao presidente da Câmara convidar a população porque aí se dá uma audiência pública então ali serão apresentadas todas as emendas todas as as permutações que aconteceram no orçamento deve ser de conhecimento da sociedade porque elas participaram da montagem quando o executivo estava elaborando o orçamento então esta audiência pública é fundamental e também é legal bom parece que o pessoal já tem perguntas tá São Bernardo está querendo falar com a gente São Bernardo do Campo com a palavra boa tarde professor Acra professores aí é aqui de São Bernardo do Campo nós estamos com a de São Bernardo e da Diadema também eu gostaria de uma questão com relação aos créditos adicionais especiais como diz a Constituição a abertura desses créditos nos últimos quatro meses ele vai ter poderão ser reabertos no próximo exercício como nós estamos no último ano do PPD do PPA de 2006 a 2009 como que eu vou fazer essa reabertura porque os programas de 2010 são outros programas e eu não tenho esse que eu por exemplo eu reabri nos últimos quatro meses como que eu devo fazer eu vou alterar o PPA LDO ou eu de que maneira eu não consigo entender de que maneira que eu posso fazer essa reabertura no próximo ano já que é o novo PPA passa a palavra e obrigada ela falou muito bem quando você abre um crédito especial a partir de agosto e aquele saldo não utilizado você passa para o exercício seguinte então você tem novo orçamento você tem agora no caso novo PPA como é que fica isso aquele crédito aquele saldo financeiro você tem ele à sua disposição o que você faz se você tem um PPA já formatado e ele começa a ser executado você pode se não tem uma ação se não tem um programa que você consegue encaixar aquela ação você pode criar um programa você pode alterar a LDO você pode alterar o PPA mas você pode utilizar essa disponibilidade financeira do crédito adicional que você não utilizou não existe nenhuma dificuldade o PPA LDO orçamento eles não são imutáveis eles podem mudar vamos para Guaratim Detá então meu nome é Celina sou contadora na prefeitura municipal de Potim eu gostaria de fazer uma pergunta por exemplo a prefeitura mandou as peças contáveis para a câmara o PPA LDO aí eles vamos para a câmara aprovou tudo certo e a LOA foi feita assim compatível com o PPA e a LDO os senhores vereadores eles podem diminuir dotação de alguma unidade orçamentária são as emendas por exemplo se eu quero fazer aquilo assaltamento da minha rua eu vou tirar de algum lugar eu posso tirar até do gabinete do prefeito eu posso tirar de uma secretaria então eu estou apenas fazendo um jogo orçamentário eu posso e isso é legal não estou infringindo a constituição é importante eu queria só comentar acho que o Luiz já respondeu de forma objetiva lembrar que nós sabemos que as emendas parlamentares elas inclusive às vezes com o excesso das emendas elas muitas vezes né Luiz ela inclusive vem determinando sobretudo construções né construções naquele bairro naquela unidade básica de saúde ou numa escola específica e aí vai inclusive abrindo formas de despesas que futuramente serão despesas de capital que podem prejudicar você sabe Luiz que há um tempo havia alguns conselhos municipais que queriam inclusive antes que a emenda fosse apresentada que os conselhos aprovassem quer dizer há uma certa também confusão nesse sentido essa discussão das emendas elas podem ser feitas agora isso é preciso também uma grande discussão porque senão o excesso de emendas às vezes prejudica por isso que vocês gestores tem que estar muito alertas para esse processo né Luiz você queria exatamente porque eu como prefeito quando eu mando meu orçamento para a câmara eu tenho que usar uma determinada inteligência de fazer um acordo com os vereadores porque senão você tem 200 emendas então eu mando o orçamento de uma forma que ele ao retornar meu planejamento foi para o brejo o que eu faço se a emenda prejudica o meu planejamento eu corto a emenda eu veto a emenda então ela não passa eu publico a peça sem aquela emenda então eu não sou obrigado a aceitar eu executivo uma vez que a emenda do vereador está prejudicando o meu planejamento é um procedimento normal temos agora o pessoal da DRS de Campinas pessoal de Campinas DRS meu nome é Wagner sou do Jaguariuna eu queria saber quais são os limites que o vereador tem para poder alterar o orçamento o que ele não pode mexer no orçamento pessoal etc passa a palavra você você já respondeu praticamente pessoal você não deve mexer você não deve mexer também ele já saiu mas vamos juros serviços da dívida tem que tomar muito cuidado com educação e saúde porque mexer nessas verbas carimbadas é um pouco perigoso então é preciso ler a constituição existem umas regrinhas o vereador sabe disso ele já saiu mas ele está nos ouvindo ele foi para o local dele lá atento só lembrar o seguinte o Luiz chama atenção a importância dos gastos vinculados ele disse quando ele falou né Luiz é tomar cuidado sobretudo ele falou as verbas carimbadas para ficar fácil para vocês mas são os limites constitucionais da educação da saúde é preciso saber o vereador mexer com isso significa mexer com aquela aplicação que já tem lá um limite mínimo então isso é importante daí de novo né Luiz e Claire falar da importância dos vereadores acompanhar o processo de planejamento para saber exatamente o que eles podem alterar no sentido de melhorar a peça orçamentária e não de repente ficar com interesses específicos é isso que a gente precisa conciliar esse interesse bom mas tem Bragança Paulista também com a gente vamos passar a palavra Bragança eu gostaria de estar perguntando para o professor Luiz que é o seguinte a minha pergunta o prefeito ele encaminhou um projeto para a Câmara de Lei Orçamentária e esse projeto ele foi feito de acordo com o PPA e a LDO respeitando aquilo que já havia sido aprovado pela Câmara e chegado na Câmara os vereadores acharam que o orçamento não deveria ser aquele montante e fizeram emendas reduzindo o orçamento em 20% são duas emendas uma de 10 e outra de 20% e eu gostaria de saber se o vereador pode ou não fazer esse tipo de emendas e a outra pergunta seria o seguinte caso o orçamento o projeto seja rejeitado pela Câmara qual é a atitude qual é a providência que o prefeito teria que tomar qual que é o seu nome Simone eu falo todo dia com o Bragança Paulista falo com a Valquíria falo com a Câmara e é sempre essas questões de orçamentação bem vamos para a primeira pergunta uma vez que o vereador ele tenha estudos dizendo que aquela peça orçamentária está super faturada no caso das despesas despesas lá em cima então ele se ele tiver como provar que esse estudo está exatamente comprometendo a execução orçamentária que realmente não haverá a receita que está sendo prevista ele pode normalmente reduzir em 10 ou 20% mas isso vai ser muito difícil para essa emenda passar porque quem trabalha com o planejamento é o executivo e não o legislativo então esse é um ponto o vereador só pode está na lei fiscal ele só pode mexer diminuindo o orçamento ou seja a receita ou a despesa se ele tiver um estudo comprovando de que a peça está super avaliada então nesse ponto ele pode colocar a emenda a segunda rejeição olha rejeitar a Câmara do Vereador rejeitar a peça orçamentária significa o que? que eles estão rejeitando o próprio recurso que autofinancia a Casa Legislativa porque o prefeito não vai poder mandar recursos para eles por quê? porque a peça não foi não foi aprovada mas vamos dizer que a peça não foi aprovada e o executivo está sem orçamento o que ele pode fazer? ele pode aproveitar como base como base não é o orçamento anterior como base o orçamento anterior e começar a abrir crédito especial e se ele não conseguir abrir crédito especial porque o Legislativo a Câmara do Vereador continua com esse empecilho de não aprovação ele vai trabalhar com crédito extraordinário porque parar o município é que não pode então a Câmara do Vereador tem que pensar duas, três vezes antes de rejeitar uma peça orçamentária não deve ser rejeitada Luiz com relação às emendas existe alguma limitação de veto do prefeito? ele pode vetar todas? ele pode vetar todas sim pode vetar ele vai criar um grande problema mas pode e retoma a origem é isso? não é quando ele rejeita uma emenda e essa emenda é derrubada pelo Legislativo a matéria anterior não é restaurada então todos perdem é preciso entender isso bom, vamos ouvir agora Jacareí com a palavra boa tarde senhores estamos aqui meu nome é Alexandre e ainda falando na esfera dessa dinâmica dos orçamentos que eles estão não são peças estáticas lembrando também o fato de que estamos num ano atípico em que temos o PPA e a LDO acumulados na Câmara Municipal em período de avaliação para uma posterior aprovação nesse mesmo sentido temos também a lei do orçamento aguardando deliberação legislativa e dentro da liberdade do controle político que o vereador tem sobre a matéria orçamentária emendas são propostas de forma que hoje nós temos um texto do PPA e da LDO tramitando com emendas e a lei do orçamento cuja iniciativa é do executivo não está em sintonia com o resultado destas mudanças no planejamento do PPA e LDO queria saber qual a sua opinião em relação a esse descompasso sabemos também que nas LDOs tem havido a possibilidade de se normatizar a vacância da lei do orçamento pela uma das soluções seriam a que você já acabou de apresentar que são os créditos adicionais outra solução que está em muitas LDOs e na nossa também trabalhar com o projeto de lei como se ele tivesse valor para esta finalidade enfim temos aí um um embrólio uma situação que precisa ser desfeita queria saber a sua opinião sobre isso vamos por parte quando você falou que na sua câmara você tem o PPA e a LDO tramitando conjuntamente ok então vamos por parte toda vez que eu vereador faço uma emenda em qualquer peça orçamentária eu tenho que trabalhar com observações que o executivo deve adequar aquela emenda aquele objeto de emenda as outras peças orçamentárias porque o legislativo ele não tem um programinha do PPA e da LDO para que ele possa fazer esse ajuste simultaneamente então quando você faz uma emenda digamos lá no orçamento criando lá uma ação nova o que você coloca na sua emenda como observação que os projetos de PPA e de LDO quando couber vírgula deve ser alterado pelo executivo aí você traz ele para compatibilidade essa é a primeira questão a outra é a questão de leis você tem o projeto de leis rejeitado o projeto de LOA rejeitado e não tem orçamento uma vez não tendo orçamento o pobre do executivo não pode gastar o que faz então baseado na sua colocação por meio de leis mas que leis são essas isso não ficou muito claro para mim se você pode reforçar que leis são essas aquele problema da votação antecipada da LDO sem a a previsão do PPA problema constitucional de temporalidade por sugestão do tribunal a questão material dos programas está sendo votada toda ela junto do projeto de lei do PPA e este PPA está recebendo alterações portanto vai produzir aquela estrutura dos programas mencionada na portaria 42 então teremos uma lei vigente que determina os programas porém a peça orçamentária que chegou na câmara um tempo depois ela não estará adequada a este planejamento financeiro PPA e LDO portanto poderia ser até votada e não rejeitada porém a materialidade da da LOA não vai estar compatível com o PPA nesta ordem primeiro PPA e depois a lei do orçamento nossa ideia é de que a lei do orçamento venha a ser alterada por iniciativa do executivo em qualquer tempo para que ele possa executar este planejamento modificado definido pelos vereadores passa a palavra o que para evitar esse problema desse desconforto de datas de PPA LDO e LOA a gente até recomenda que os vereadores façam uma emenda na lei orgânica do município alterando essas datas para que venha primeiro PPA depois LDO depois o orçamento porque senão atropela no final do ano o legislativo e acontece isso que você está me dizendo mas o executivo pode adequar a peça orçamentária até substituindo o projeto que ele mandou para que tenha compatibilidade com LDO e com o PPA esse é o meio é a saída ainda temos mais uma intervenção Pirassununga vamos ouvir Pirassununga meu nome é Luiz Adriano estamos em Pirassununga contando com a cidade de Porto Ferreira Santa Cruz da Conceição Santa Rio do Passa 4 Santa Cruz das Palmeiras Descalvado Mococa e Santa Rosa do Viterbo Tambaú e a pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Luiz é a não a não execução da audiência pública ela para elaboração do PPA e da LOA ela pode inviabilizar a lei aprovada nesse caso qual seria o embasamento legal da audiência pública e segundo qual seria o processo de apelação de uma lei aprovada pelo legislativo tendo como pano de fundo uma emenda inconstitucional apresentada por um legislador e acatada pelo executivo passa a palavra Bem o primeiro caso seu aí é o caso da audiência pública se não houver a audiência pública não prejudica o processo orçamentário mas haverá penalidade tanto para o executivo quanto para o legislativo e está na lei fiscal então não fez audiência pública não tem problema o PPA a LDO a LOA pode ser aprovada porém o tribunal vai exigir a ata de audiência pública não vai ter se não vai ter vai ter penalidade o presidente da Câmara e o executivo responsável por essa penalidade serão os penalizados a segundo você falou de uma emenda inconstitucional vamos dizer que a emenda seja inconstitucional mas ela foi aprovada o projeto de lei voltou em forma de autógrafo e o executivo aceitou e também o que aconteceu ele mandou publicar e sancionou se ninguém reclamar a execução orçamentária vai ser normal mesmo sendo inconstitucional se ninguém pedir a inconstitucionalidade ela está como legal porque até então ela é legal se pedir a inconstitucionalidade o fato de ter sido votado e estar em execução não a torna legal não então aí tem a discussão no judiciário aí você tem todo um procedimento todo um processo que já foge um pouco dessa nossa rota aqui mas tem mas se todo mundo ficar calado o Luiz eu queria lembrar você disse no que diz respeito a primeira questão o artigo 48 da lei fiscal que o Luiz mencionou eu aqui estou me lembrando ressaltar ele trata especificamente dessa importância da transparência e da audiência pública então o Luiz foi muito claro a ideia da penalidade e veja que é um dos as exigências formais o tribunal faz questão de ter cópia da ata o Luiz lembrou muito bem exato tem que mandar para garantir essa transparência e o artigo 48 é fundamental tanto é né Luiz que recentemente a lei 131 me parece a lei de qualidade fiscal veio reiterar e dar uma certa abrangência ao artigo 48 nós vamos até tratar em outras aulas sabe Luiz e essa discussão de audiência pública começa aqui começa a ficar cada vez mais motivada e eu vou ter que agradecer a vinda do Luiz nós vamos ter que pena nós vamos ter que parar por aqui e seguir para a nossa atividade Luiz eu queria agradecer porque a sua importância de a gente estar podendo fazer as questões e como a Claire lembrou nós vamos essas perguntas podem vir a nós e de uma certa forma serão encaminhadas como de resto vocês já fazem com o próprio Luiz no CEPAM obrigado viu Luiz Bragança Paulista todo dia fala comigo obrigado Luiz vamos lá para mãos a obra então é isso você já tem a informação com vocês chegou o momento de uma atividade onde esse assunto da audiência pública ficará cada vez mais presente e novas questões vão vir será uma atividade bem dinâmica eu diria que é o grande ponto do curso neste momento final então veja as instruções os docentes e tutores irão instruí-los cada um vai assumir um papel nessa audiência pública vocês irão dramatizar e de uma certa forma irão problematizar essa discussão da audiência cada um receberá o seu cartãozinho você será o vereador ou será o executivo ou será enfim inclusive a plenária vocês têm um bom tempo para essa atividade e possivelmente ao final discutirão e os comentários da plateia ou seja dos assistentes serão aqueles que virão para nós e nós comentaremos essa atividade mas com certeza vocês irão trabalhar de forma bastante agradável um debate tão forte tão denso como a lei orçamentária mas agora chegou aquele momento um momento eu diria lúdico porém com muita firmeza e responsabilidade terão aí 60 minutos até a volta já comentaremos bom trabalho e aí pessoal como é fizeram atividade se divertiram ao mesmo tempo com tanta animação deu para debater de forma profunda bem a ideia aqui nossa era que vocês relatassem e ao relatar a audiência buscassem pelo menos enfrentar as questões que foram enunciadas aí para vocês no roteiro eu vou até pedir para a Clare poder ler novamente essas questões para que as intervenções com a gente possa ser de forma organizada tentar falar de cada uma delas é isso mesmo como nosso objetivo é se colocar no papel mesmo sentir como funciona uma audiência pública esse foi o objetivo eu espero que tenha sido muito interessante porque quando nós montamos e nas coisas que nós pensamos também foi foi muito legal bom nós estávamos morrendo de inveja é verdade então as questões basicamente para que nós possamos conversar agora nas interações seriam a que conclusões chegaram é importante que essas conclusões sejam de quem apresentou quer dizer representou o município mas também de quem dos vereadores dos que representaram a comunidade é interessante ter essa visão o que aprenderam com a atividade os programas estavam suficientemente detalhados para serem colocados em audiência pública isso aqui é muito interessante porque não é incomum acontecer isso e a última pergunta alguém teve que improvisar detalhes necessários então o que a gente vai pedir agora na interação é que mais ou menos acompanhe esse roteiro para que nós possamos ter uma visão de como foi o processo ok para isso claro já temos aí três localidades a primeira Catanduva aí vamos ouvir a sequência DRS Araraquara e depois Jaboticabau tá certo então assim vão se posicionando porque queremos realmente usufruir daquilo que vocês discutiram então vamos lá Catanduva com a palavra eu estou representando Catanduva eu sou Antônio Carlos contador de Tabapuã bem doutor Águilas aqui no nosso grupo foi feita uma audiência creio eu e houve consenso organizada da melhor forma possível seguindo o roteiro que foi passado para a gente nós não tivemos dificuldade porque a grande maioria já vem participando de audiências e o estilo adotado foi o que se aplica normalmente nas audiências as conclusões que nós chegamos com a simulação bem a conclusão é de que é possível e é importante a participação popular né na audiência pública é onde que realmente a sociedade as autoridades os representantes de classe tem oportunidade de participar desse processo só que infelizmente a gente tem dificuldade em levar essas pessoas para a audiência ainda que nós façamos as publicações convocamos por escrito a gente tem tido uma dificuldade muito grande em levar um grande número de pessoas para as audiências isso dificulta porque a gente prepara a gente demonstra toda essa intenção de trabalhar com publicidade e transparência mas infelizmente às vezes a gente não tem a participação o que nós aprendemos nós aprendemos porque nós temos condições de estar se desinibindo falando em linguagem popular de uma forma bem simples e na audiência quando a pessoa não entende a pessoa repete a pergunta as pessoas que estão desenvolvendo a audiência no caso os técnicos ou as autoridades procuram falar essa linguagem popular isso nos ajuda bastante a entender de forma que foi bastante produtivo e importante quanto aos programas como eles foram apresentados eu particularmente como contador eu achei que as informações como estão ali elas estão detalhadas até demais quando a gente a gente demonstra aquelas informações todas é demorado para ler e se a gente for fazer isso em todos os programas na audiência pública a audiência pública vai demorar horas então a gente trabalha com as informações um pouco mais sintetizadas de certa forma isso não prejudica nada agora houve também consenso no grupo de que falta por exemplo o custo dos programas isso é importantíssimo porque tudo que a gente faz na programação a nível de planejamento de orçamento a primeira coisa que se pergunta para o contador é a estimativa do impacto orçamentário financeiro e a gente está deixando essa informação passar batido e isso é necessário inserir essas informações são necessárias serem acrescentadas quanto a questão do improviso dos detalhes no nosso debate todos os secretários falaram todos os segmentos participaram e o que aconteceu como nós temos programas aqui intersetoriais que envolvem assuntos da área da saúde da educação de esporte de cultura e outros mais em determinados momentos todos tiveram que falar e aí confunde um pouco porque se o secretário da audiência não estiver atento a audiência fica um tanto tumultuada mas a gente conseguiu organizar e ter um resultado satisfatório bem e eu acho que é isto né a gente concluiu aqui que foi realmente muito produtivo importante e o grupo esteve está de parabéns muito obrigado tá certo vamos passar a gente a DRS Araraquara boa tarde então as nossas discussões foram bastante empolgadas e como o senhor pode ver a gente tem bastante gente aqui na classe as conclusões que chegamos a princípio foram que os projetos normalmente chegam fechados para discussão na câmara a participação popular acaba sendo pequena tá bem o que aprendemos com a atividade essa participação poderia ser maior talvez por falta de publicidade às vezes até do poder público e também nos surgiu até o ponto aqui de talvez a população se sinta intimidada para poder participar desse tipo de trabalho onde normalmente é na câmara municipal um ambiente bastante formal de repente a população se sinta meio constrangida de estar entrando e querer participar chamar a palavra com tantas autoridades presentes outra coisa se os programas estavam detalhados a gente achou que não porque faltou bastante informação de detalhes para poder se chegar a discussões mais a fundo em algumas secretarias outra coisa isso e quanto a quanto a improvisação quanto justamente pela falta dos detalhes todos tiveram que improvisar e vimos que a participação de outras secretarias na própria audiência faltou como o caso da secretaria de segurança pública ela poderia ser chamada para estar falando também nessa própria audiência o que abriu brecha para poder você ter uma certa discussão e não chegar em algum acordo dentro da própria audiência que a gente estava discutindo os dois programas basicamente foi isso que a gente discutiu aqui em Agaraquara passo a palavra já tem muita coisa boa aí para comentarmos vamos passar então nessa última localidade pelo menos nessa chamada Jabuticabau vamos lá Jabuticabau com a palavra sou contador da prefeitura de Bebedouro a nossa aqui na classe nós gostamos muito da atividade porque mostrou principalmente a importância dos secretários trabalharem em conjunto a nossa maior dificuldade foi que os programas não estavam preparados para serem colocados na audiência faltando inclusive os dados financeiros até o vereador da oposição aqui colocou a necessidade do impacto orçamentário financeiro para apresentação dos programas eu participo desde 2000 das audiências públicas do PPA LDO e LOA e sempre defendo os projetos do governo sob o ponto de vista financeiro e hoje eu tive que fazer a defesa do ponto de vista do secretário da saúde então eu senti a diferença dessa defesa nós na classe aqui sentimos que valeu a pena passa a palavra muito obrigado na realidade a gente fica contente daqui porque essa atividade ela foi pensada como espaço como eu havia dito mais lúdico mas que no fundo ela trabalhava com questões muito importantes que eles comentaram de uma certa forma né eu vou falando você também vai lembrando mas veja vamos retomar ali o nosso primeiro Antônio Carlos lá de Catanduva enfim foi dito que a maior parte das pessoas que ali estavam trabalhando já conhecem as audiências por isso já tem uma certa familiaridade mas de qualquer forma relatado pelos outros grupos nós sabemos que essa discussão da audiência ela precisa muitas vezes ser cada vez mais discutida internamente no executivo a fim de que as informações possam ser melhor vamos dizer assim assimiladas pela comunidade foi dito isso porque nós também estamos acostumados a fazer relatórios novos quadros e para nós isso é muito mais simples porém para a comunidade acompanhar não é uma coisa simples então eu queria dizer para vocês o seguinte o desafio que eu muito quero discutir e trazer essa reflexão com vocês é de cada vez mais tentarmos simplificar o máximo coisas que não são muito fáceis de serem simplificadas e portanto garantir na audiência algum tipo de demonstração que seja permanente o que eu quero dizer com isso nós que acompanhamos muitas audiências públicas sabemos que às vezes vai aquele especialista ele apresenta uma série de informações na outra audiência ele volta e ele já sofisticou os gráficos dele então já são as informações estão apresentadas de outra forma e aqui cabe um lembrete é importante pensar numa sistematização e por que não dizer após a sistematização das informações torná-las sempre as mesmas formas de apresentação para que a comunidade possa acompanhar quer dizer a dona Maria que ela não entendia nada daquilo mas se o quadro a forma de apresentação é a mesma e repete várias vezes em várias audiências pode ficar mais claro e aí não é só quando o momento da audiência já a discussão do projeto lá na câmara mas vocês mesmos comentaram né Claire a audiência no processo de elaboração do executivo embora não foi essa a nossa ideia mas enfim nós sabemos que há uma série de audiências que vocês prestam então é claro se há esse compromisso e cada vez mais da informação ser bem organizada e a mesma forma de apresentação quando a audiência já por ocasião do orçamento da LOA isso fica mais fácil eles comentaram inclusive que essa participação popular é muito difícil porque eles convidam convidam e a população pouco vai ou a participação popular ainda é pequena mas o que você acha Claire disso quer dizer isso tem a ver com o problema do município ou me parece que isso é um problema maior na verdade eu entendo que isso é um processo mesmo e o objetivo dessa atividade foi isso foi sentir esse processo então eu achei muito interessante o contador fazer o papel do secretário de saúde por quê? porque a gente só percebe as dificuldades quando a gente entra no papel então por exemplo o pessoal que fez a participação popular ou mesmo vereador pode perceber o tipo de dificuldade que tem de entender alguma coisa com ausência de detalhes agora a legislação ela é muito clara sobre os componentes da audiência pública mas o município pode aprimorar então essa atividade que a gente fez hoje ela passa por aí passa por uma possibilidade do município perceber e aprimorar outra coisa que também aqui é interessante audiência pública não é atividade de uma ou duas ou três pessoas ela é do município inteiro pode até ser uma pessoa só para apresentar né e isso é importante dizer né Claire porque a gente sabe que geralmente alguns municípios eu digo geralmente em alguns municípios o que acontece é que dois, três são escalados sempre para ah vocês é que lidam com a audiência pública vocês é que vão dizer efetivamente como as coisas estão andando porque você já tem uma certa conhecimento disso mas isso que a Claire está lembrando que vocês comentaram fundamental cada vez mais envolver mais técnicos e aí eu sei que você tem o seu chefe eles falam não mas ele manda eu ir eu não tenho que tenho que ir você tem que dar essa opinião sobretudo dizer o seguinte vamos envolver mais gente até porque os contadores conhecem muito bem toda a informação que vocês mencionaram a informação financeira e a informação orçamentária mas é importante que o contador vá junto com os gestores eu quero aqui reforçar a ideia de que a gente amplie isso que vocês sentiram era um pouco mesmo objetivo cada vez mais que a gente coloque mais pessoas até para dialogar e poder se organizar para juntos estarem enfrentando a discussão da audiência e aí tem aquela pergunta quer dizer alguns grupos sentiram que a informação estava muito detalhada outros falaram outro grupo disse que estava um pouco sintetizada inclusive não tinham informações sobre a questão financeira então veja está aí um tema não vamos aqui um tema qual é o nível de informação que a gente deve passar porque um grupo lembrou que estava muito detalhada geralmente é melhor fazer a apresentação mais sintética e outro disse que faltava muita informação este é o dilema Clare como é que trabalha isso aqui na nossa enquanto a gente estava conversando estava pensando na verdade eu pensei em duas coisas uma foi o seguinte o município que está efetivamente comprometido com passar para a população que a população conheça os seus projetos talvez fosse interessante fazer um tipo de um curso rápido alguma coisa assim para os representantes da comunidade até para entender um pouco a linguagem isso é uma coisa muito interessante alguma coisa de uma hora uma hora e pouco mas para dizer como é que funciona a estrutura para dar em linhas gerais como é que aquilo é tratado a outra coisa muito importante é você ter o retorno da população o que eles acharam da audiência pública porque é só com esse retorno que você pode aprimorar porque a audiência pública ela não é só alguma coisa prevista em lei ela é alguma coisa que o município tem sim que se apropriar dela apropriar no sentido de ser um grande instrumento para conhecer anseios necessidades demandas enfim ouvir a população mas a gente ficou empolgado né acho que tem mais gente para falar não tem tem mais municípios eu não sei se nós temos mais intervenções mas quando você fala da empolgação eu queria dizer o seguinte esse tema não vai se esgotar aqui Cléria porque nós na aula que vem nós ainda vamos voltar muito nessa necessidade da regularidade da visibilidade da prestação de contas e da audiência como esse grande evento e aí vamos de novo tocar no famoso artigo 48 da lei de responsabilidade fiscal que abre essa possibilidade e nós sabemos que isso como disse a Cléria é um processo é um processo eu me lembro Cléria que quando nós lá estávamos muito discutindo isso no CEPAM a grande questão era que a preocupação é que o nós gestores nos municípios estamos muito um pouco muito pouco treinados a fazer esse embate e cada vez mais pensar que esse é o grande momento é o grande evento de participação e de melhoria das informações e uma discussão como apresentar então o CEPAM começou a pensar em cursos para os gestores chamados curso de comunicação pública é uma coisa que a gente todos nós deveríamos cada vez mais já que não temos o curso aprender com esse processo da audiência como comunicar de forma que a publicidade dos atos possam ser identificados pela comunidade é um processo Cléria é verdade mas você tem razão tem mais duas localidades nós temos aqui São José dos Campos e depois a Vareva Boa tarde Boa tarde Raquel O Ilse gestor do Instituto de Previdência de São José dos Campos aqui nós fomos surpreendidos pela nossa tutora que fez um sorteio preliminar para a escolha das lideranças então veja que foi bem democrática e soube o olhar atento da Vera do Tribunal de Contas então a coisa aqui estava caminhando muito bem e vamos às conclusões que eu estou vendo que o horário já está avançando nós concluímos que é importante a participação da comunidade certo aqui em São José nós temos uma organização de sociedade amigo e bairros que elas são contatadas sempre que vai acontecer essas audiências então já existe já de forma assim bem criteriosa a necessidade da participação da comunidade através da sociedade amigo e bairros fica mais fácil inclusive o chamamento desse pessoal para essa audiência o que nós aprendemos com a atividade principalmente a dinâmica das audiências todos aqui conseguiram cumprir com o seu papel inclusive alguns secretários se revelaram aqui tem muita gente aqui com profissional assim que hoje colocou para fora como excelente secretário não tinha nada a ver com o papel que ele exerce hoje como vocês disseram que seriam contadores também os programas estavam suficientemente detalhados para serem colocados em audiência pública uns questionaram dizendo que não e outros disseram que sim porém na área da saúde houve um incremento da criação da OES organização da saúde e esse também apresentou o custo qual o custo necessário para bancar esse contrato com a organização da saúde e serviço social é o nosso secretário que se pronunciou aqui agora o doutor Valquico e falou que é da parte social também assistência social e alguém teve de improvisar detalhes necessários houve sim improviso houve inclusive questionamentos da comunidade quase que saiu um bate-panela aqui eu tive que chamar o segurança para poder conter um pouco a comunidade aqui atrás que a participação foi muito efetiva e todos gostaram da dinâmica parabéns pela sugestão devolvo a palavra e muito obrigado obrigado São José e temos mais um Avaré vamos ouvir Avaré e aí nós fechamos essa rodada Avaré com a palavra boa tarde nós aqui estamos com as cidades de Aras Avaré Águas de Santa Bárbara Pratânia Taquarituba Arandu Itatinga e Paranapanema nós gostamos muito da dinâmica que foi feita o pequeno número de participantes fez com que a interatividade fosse muito grande e as conclusões aqui que a turma chegou foi que realmente a audiência pública ela dá oportunidade ao cidadão de se fazer ouvir entretanto é uma questão cultural no Brasil que embora haja a publicidade a tentativa de se chamar o cidadão a participar ele realmente não vem ele é segmentado se há uma discussão de uma facção da sociedade ela até participa um pouco caso contrário o interesse é pequeno o segundo item o que nós aprendemos com a atividade é que a população realmente ainda não tem a noção da força que possui do que a presença dela é capaz de transformar na sociedade e na cidade onde ela reside com relação aos programas o nosso entendimento foi que realmente faltou a questão financeira os valores o custo-benefício isso foi gerou uma grande discussão os improvisos foram inúmeros nós tivemos a oportunidade de sermos secretários vereadores e depois já éramos população realmente teve um bate-panela que eu tive que mediar e chamar atenção do pessoal e foi maravilhoso muito obrigado nós gostamos muito passa a palavra ok obrigado queridos o Cléria eu queria fazer menção ao seguinte o que ela comentou ao final sabemos que isso é um processo você tem razão e aqui acho que tem sido debatido por nós o processo da participação não é uma coisa que nasce assim quer dizer é toda uma democracia que nós estamos vivendo há muito pouco tempo ela só tem desde a constituição é uma democracia recente então é um processo agora eu queria chamar atenção que nós vocês são agentes transformadores importantes para orientar esse processo de informação à comunidade porque ela também não pode participar se ela não dispõe de um mínimo de informações não é isso? mas enfim Cléria o que você queria? não só concluindo assim eu entendo que a audiência pública ela tem que ser um instrumento e um instrumento muito prazeroso para a administração estar utilizando então esse comentário que nós ouvimos no final aqui de Avaré né sobre que foi muito bom nessa atividade ela pode ser boa também com o cidadão aí é uma questão de estar sempre né estar investindo nisso porque vale a pena o resultado vale a pena achei que foi muito bom muito bom bem pessoal esse debate da audiência vai continuar e nós vamos ainda abordar porque temos duas aulas finais e depois eu digo a última aula volta a fechar o quadro a discussão do controle e aí a audiência está presente bem mas eu quero convidar vocês já que o nosso tempo aí estamos quase fechando a nossa aula de hoje a poder ouvir a Clare de uma outra forma ela está do meu lado mas ela agora vai estar junto com o professor Paulo no Saiba Mais para a gente ir fechando a nossa aula vamos ouvi-la olá Clare vamos Olá amigos retornamos com o Saiba Mais e dessa vez com o assunto execução orçamentária os municípios eles têm que responder rapidamente as demandas da sociedade mas ocorre que as alterações na lei orçamentária necessitam de lei prévia de autorização prévia do legislativo certo? isso não atrapalha? existe um mecanismo que está previsto na própria constituição e esse mecanismo prevê o seguinte que a própria lei orçamentária pode conter um dispositivo ou seja uma autorização para o chefe do poder executivo promover mudanças na lei orçamentária e essas mudanças são naturais porque a lei orçamentária ela é aprovada no exercício anterior e no decorrer do exercício que ela está vigorando muitas coisas acontecem ajustes são necessários quando o executivo precisa normalmente ele utiliza essa autorização que é dada pela câmara e ela é ilimitada professor? ou ela tem restrição de quanto? depende do poder legislativo essa autorização ela pode ser maior pode ser menor cabe ao legislativo definir até que ponto ele vai abdicar do seu poder de legislar dando ao prefeito uma autorização para promover essas mudanças agora se essa autorização não existir terá sim o chefe do executivo apresentar uma lei específica à câmara de vereadores para realizar essa mudança que ele pretende o legislador constituinte o que ele pretendeu quando ele proibiu a vinculação de impostos a órgãos fundos de fato isso existe é uma vedação expressa que está na constituição que diz que a vinculação de recursos relativos a impostos como regra geral essa vinculação é proibida existem as exceções e as principais exceções muito conhecidas uma delas é a aplicação mínima de parcela das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino e outra nas ações e serviços públicos de saúde a regra geral é da proibição e por que? respondendo mais objetivamente a sua pergunta na hora de montar o plano plurianual é que a destinação dos recursos deve ser realizada agora esse debate tem sido constante o próprio ex-ministro Maílson da Nóbrega num dado momento num artigo que ele escreveu algum tempo atrás ele disse que vincular recursos é a forma mais primitiva de estabelecer prioridades ou seja a destinação de recursos deve sim ocorrer no âmbito do planejamento o que seria desejável que seria importante que o nosso processo a nossa cultura orçamentária evoluísse no sentido de que essa vinculação não fosse mais necessária que o planejamento por si só desse conta de aquinhoar os setores importantes os setores prioritários com os recursos de que precisam mas professor não existe situações em que os municípios vinculam? essa regra da proibição ela se refere tão somente aos impostos aos impostos próprios que o município arrecada e aquelas transferências que ele recebe da União do Estado agora outros recursos que não se classificam nessa categoria de impostos pode sim ser estabelecidas alguns tipos de vinculação por leis municipais e existe uma série de outras vinculações na própria lei federal a gente pega o Fundeb nós pegamos o salário e educação são todos os recursos vinculados com certeza nós nos aprofundaremos nesse assunto então até a próxima pessoal a nossa discussão do orçamento da LOA continuará vamos ver o que vem por aí para a próxima semana os limites definidos pela lei de responsabilidade fiscal a receita e a despesa tem que estar equilibradas uma prática diária que exige planejamento e controle nas contas públicas eu tenho que acompanhar sistematicamente e de forma bimestral os meus ingressos as minhas receitas se eu vou comprar preciso comprar 3 kg de arroz eu compro 1 preciso comprar 4 de feijão eu compro 2 vamos discutir na próxima semana a LOA é a lei de responsabilidade fiscal boa semana mesmo até lá e uma segunda cheia de muito trabalho para vocês em casa não é isso? tchau tchau tchau